Bom dia, gente! Para quem não me conhece ainda, eu sou a Dayana, sou aqui do Suporte de Ligação e do X1. Hoje, o nosso tema da Cal vai ser configurar o funil na Vox, que foi o pedido de algumas pessoas que estavam aqui na Cal. Todos os dias a gente faz um tema, que vocês pedem para mim falar aqui, e a gente faz os primeiros minutinhos aqui da Cal falando desse tema. Então, hoje eu vou mostrar rapidinho aqui como que faz ali um funil na Vox. Vocês vão ver que é bem simples para quem pediu ontem, né? Depois eu já vou abrir aqui para compartilhar a tela, abrir o microfone e também qualquer dúvida vocês podem mandar no chat, que eu vou respondendo aqui. E também pode me chamar, tá? Eu vou começar aqui, ó. Tem algumas perguntas aqui. Aqui, Day, subi campanha ontem às 5 da manhã, dois conjuntos, só com somamento de 21 em cada. Subi um vídeo e uma foto. A foto gastou 5 centavos e não veio ninguém. O vídeo ficou com custo de R$ 6,50 nos dois conjuntos. Eu baixo o orçamento para ver se o custo baixa ou espero fechar as 48 horas ainda? Elis. Então, aí, o custo está um pouquinho alto. Então, rodou ontem e hoje está sendo ali um segundo dia. Espera até no período da tarde, porque costuma ali de manhã ficar um pouco mais devagar a otimização. E ali, a tarde, pode ser que vai chegar ali, por exemplo, uns dois ou três lindos e o seu custo vai abaixar aí pela metade, né? Ou para R$ 2,00. Então, se até de tardezinha ali ele não abaixar, aí você já pode fazer uma otimização. E o que a gente faz? Se o custo está alto, é a nossa métrica primária. A gente vai olhar a métrica secundária, que é o CPM, o CTR e o CPC, para você entender ali o seu anúncio, se ele está sendo relevante ou não para aquele público. Então, se o custo está alto, então tem poucas pessoas te chamando no WhatsApp. Então, provavelmente, a gente precisa melhorar o seu anúncio ali. Então, o texto principal que a gente muda, a idade do público que a gente muda, uma cor que a gente varia no criativo ali, você consegue abaixar o seu custo. E um outro ponto também que a gente precisa analisar é o perfil dessas pessoas que chegaram para você. Você conseguiu atender, é um perfil qualificado, ou é um perfil ali de pessoas curiosas, ali que clicou sem querer, não tem intenção, não sente dor. Isso a gente precisa analisar também, para ver se a gente duplica na mesma campanha ou sobe uma nova campanha, entendeu? Você pode, depois aqui, se quiser compartilhar a tela, e a gente pode analisar juntas essas métricas aqui. Qual o valor ideal por conversa, ô Ana? Então, depende. Exemplo, se você está com um orçamento de R$20,00 por dia, se você pagar no máximo R$2,00, vai chegar a 10 pessoas no dia para você. Sabendo que a taxa de conversão, a cada 10 ligações, uma venda, então você coloca a sua meta. Olha, eu quero pagar no máximo R$2,00, porque eu estou com R$20,00, então eu quero chegar a 10 pessoas no dia para me fazer uma venda. Lógico que essa taxa tende a melhorar, tende a abaixar cada vez mais ali, porque à medida que você vai atendendo, vai melhorar o seu atendimento, você vai fazendo o remarketing também, e depois a cada 5 ligações você faz uma venda, a cada 3. Então, assim, né, em média seria essa taxa. Mas o segundo ponto que você precisa analisar também é o perfil das pessoas que estão chegando, porque às vezes você vai pagar ali, por exemplo, R$1,00 no curso do Converso Iniciado, mas está chegando um público curioso, fala que clicou sem querer, não tem interesse. Então, às vezes, não compensa, você tem que olhar ali o valor que você está pagando e o perfil das pessoas também. Então, às vezes, você está pagando ali R$3,00 ali o custo, mas está chegando um público qualificado, você conseguiu até fazer venda, por exemplo. Então, aí a gente consegue abaixar o custo? Consegue. Mas aí a gente pega a partir do público, do conjunto e do criativo que você fez essa venda, que está te trazendo esse resultado, e a gente consegue melhorar ele para abaixar o custo. Entendeu? Vox faz disparo em massa também? Jonathan, você fala do remarketing ali? Ela tem uma função de remarketing, também, que dá para a gente colocar. Mas a função, a Vox é para ficar um atendimento mais humanizado ali. Então, você consegue configurar um funil para ele disparar o áudio, a mensagem, a partir do que a pessoa responde. Eu vou compartilhar a tela para vocês aqui, e vou mostrar rapidinho aqui. Teve muitas pessoas que pediram ontem para mim, no grupo também. Ó, eu vou compartilhar aqui, vou colocar aqui com o som. Só para a gente mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela, gente? Aqui. Aqui. Deixa eu arrastar aqui, porque senão não vai dar para mim ver a Vox aqui. Está vendo aqui a minha tela? Ah, então está joia, ó. Eu vou vir aqui na Vox. Aqui, ó, eu até coloquei aqui. Por exemplo, a gente configura aqui na Vox, ela é bem simples de mexer. Aqui eu tenho dois números, aqui, cadastrado. E aí, cada número, você configura ali qual funil que você quer que esse número, né? Que esse atendente, é... Dispare ali o funil. Aqui, o que a gente configura aqui na Vox é o funil de mensagens externas. É quando o lead vai entrar em contato com você ali no... Clicou no seu anúncio, entrou em contato, ele dispara esse funil aqui. Funil de conversão é o funil aqui, ó. De boleto gerado, cartão recusado, cartão aprovado, cartão cancelado ou rejeitado. Para cada aqui, ó, seria um funil de recuperação de vendas, por exemplo, né? Esse mensagens externas é funil de aquecimento de vendas. Então, é antes do lead ali fazer o pedido. Então, ali, aqui, a gente consegue configurar o funil que inicia o atendimento e um funil de remarketing também. A gente consegue configurar aqui. Esse funil de conversão, a gente configura aqui, por exemplo, é... Funil de... Aqui é enviadas. Funil de recuperação de vendas, que aí entraria boleto gerado ou boleto impresso. Aqui, a gente consegue criar um funil aqui. Vence no próximo dia, a gente consegue criar um outro funil. Então, para cada recuperação de vendas aqui diferente, a gente consegue criar um funil diferente. E a Vox, ela integra na plataforma que a gente está anunciando. Então, ela puxa ali o boleto. Você cria aqui um boleto de... Um funil de recuperação de vendas de boleto gerado. Passei para vocês no grupo já o funil que eu utilizo aqui. Então, a gente cria aqui esse funil e o próprio robô aqui da Vox, ele puxa as informações do lead lá na plataforma e ele envia o boleto, ele envia o código de barras ali no dia que o boleto vai vencer, um dia antes, do jeito que você configurar. Então, você não precisa ali ficar mandando mensagem manualmente. Você consegue configurar os funis e o próprio robô vai puxando e mandando para você as mensagens. Funil de boleto pago, que é o pós-venda. Vencido, vence no dia atual, vence no próximo dia. Então, a gente consegue fazer todas essas configurações aqui de cada funil individualmente. Cartão, cartão aprovado, que é o pós-venda. Depois, cartão cancelado, que é a recuperação de vendas. Pix, Pix gerado. Pix cancelado ou Pix pago também. Aqui são funil de recuperação de vendas. Geral, carrinho abandonado, estornado ou devolvido. O que a gente vai configurar aqui é esse de mensagens externas, que é quando o lead clica, entra em contato com você, o que ele vai receber. Aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês do ArtCury, né? Eu já tenho ele aqui, ó. Agora eu acho que eu posso abaixar aqui, ó. Aí não vai atrapalhar vocês ele. Então, esse funil aqui foi o que eu passei para vocês, ó. Esse funil aqui é o mesmo que está lá no Drive. E ontem eu até abri aqui os áudios para vocês verem aqui. É o mesmo funil. E o que a gente tem que se atentar também aqui, ó, nas configurações iniciais aqui da Vox? A gente cria aqui o funil. Eu vou colocar aqui, por exemplo, do Cúrcume, que eu ainda não criei por aqui. A gente coloca aqui, por exemplo, o funil. E aqui no atendente, aqui em configurações, em atendente, você tem que colocar o produto aqui, ó, para cada número. Por exemplo, eu tenho dois números aqui, você vai em detalhes, né? E aqui, ó, você tem que dar, colocar aqui, ó, produto para mensagens externas. Você tem que selecionar o produto aqui. Senão, não dispara. Senão, o funil não dispara. Então, a configuração principal é essa. Você vem em configurações, atendente, né? Clica aqui no menu de ações, em detalhes. Pega o número que você colocou, né? Se você tiver um número só, você vai vir aqui nos três pontinhos de novo. Clica em detalhes. E aqui, ó, você vai colocar quais são os eventos aqui que, para esse número, por exemplo. Ó, todos os produtos, vai disparar o funil. Todos os eventos, mensagens externas, tem que colocar sim para tudo. E selecionar o produto aqui. Feito isso, qualquer lead que entrar em contato através do seu anúncio, dispara esse funil de mensagens externas. Aqui, ó, que a gente vai configurar. E ele é bem simples aqui de configurar. Aqui, ó, vou selecionar aqui. Aqui ele não está deixando, porque eu não selecionei o produto que eu integrei ainda, né? Por exemplo, aqui, ó, o Artcure. Eu já consigo clicar aqui a mensagem, ó. Criar nova mensagem para o funil. Aqui eu preciso integrar ali nos atendentes. Colocar ali, Cúrcume, por exemplo. E ele libera aqui para criar, tá vendo? Aí tem que ter pelo menos um número do WhatsApp configurado ali para poder enviar o funil. Aqui, do Artcure, eu já coloquei. Então, tem esse funil aqui. Como que a gente faz para poder criar aqui? É bem simples esse funil aqui da Vox, ó. Os seus vão, vai estar em branco, né? Por exemplo, vocês vão clicar em nova mensagem. Aí vai vir aqui, ó. O que que você quer aqui colocar? Aqui o nome de referência não aparece lá para o lead. Você vai colocar, por exemplo, ó, áudio 01 ou saudação. É só para você saber aqui depois, ó. Deixa eu fechar aqui para vocês verem. Vai aparecer aqui depois. Aparece aqui para você, ó. Oferta, tratamento. Aqui nesse áudio eu falo como que é o tratamento. Aqui eu falo de prova social. Mas o lead, ele não vê essa mensagem aqui. Esse nome que fica no início aqui, ó. Então, por exemplo, a primeira mensagem que eu fiz foi de saudação, ó. Então, você vai colocar um nome para você, depois, quando olhar o seu funil, você identificar aqui o que que tem dentro aqui de cada mensagem. Então, é basicamente você vir aqui, ó. Aqui, ó. Já apareceu ela aqui, ó. Você clica para editar. Então, você coloca, por exemplo, saudação. Aqui você vai digitar a mensagem que você quer. Qual que é a primeira mensagem? Geralmente, eu coloco saudação e o primeiro nome. Porque aí o robô vai falar, por exemplo, se for bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai falar. E ele vai puxar o primeiro nome da pessoa que está ali no WhatsApp. Então, como que você faz para colocar isso? Você vem aqui, ó. Inserir variável. Por exemplo, aqui, ó. Geral, saudação. Já vai aparecer ali. Depois, você dá um espaço. Você vem inserir variável. Contato, primeiro nome. Isso. E aqui para frente, você coloca, por exemplo, ele vai falar, por exemplo, bom dia, Maria. Tudo bem? Aí, aqui, você coloca. Gostaria de falar com a senhora. Tá aí? Você coloca aqui, ó. Feito isso aqui, você pode clicar fora que já salvou, ó. Aí, o que você faz? Você vai colocar um delay ou uma resposta. Só vai mandar a mensagem 2 se o lead responder a primeira mensagem. Por exemplo, você pode, se você colocar delay, ele não espera o lead responder, não. Você coloca um delay, ó. Enviar o próximo áudio daqui tantas horas ou tantos minutos, né? Ou daqui um dia, por exemplo. Só que eu sempre coloco ali, o segundo áudio, a segunda mensagem, com uma resposta aqui, ó. Com uma resposta. Então, ela vai aguardar o lead, né? Responder. Ele só vai mandar, por exemplo, aqui, ó. Só coloca uma nova mensagem, ó. Só vai mandar, vou colocar aqui, ó. Áudio 2. Então, só vai mandar esse áudio 2, né? Se ele responder essa daqui, ó. Quando você coloca essa resposta aqui. Eu vou excluir o delay, ó. Vou colocar a resposta. Aí, ó. Só vai responder. Só vai enviar o áudio 2 se ele responder o primeiro. Aí, eu gosto de colocar aqui essa primeira mensagem, por exemplo. Pelo menos aqui 24 horas ou 72 horas. Pra evitar que o funil dispare ali menos de 24 horas antes da pessoa responder. Isso aqui pode causar banimento ali no WhatsApp. Então, isso aqui é uma forma de a gente evitar esses banimentos ali por spam. Então, o robô só vai mandar esse áudio 2 se a pessoa responde. Se ela responde, manda imediato. Agora, se ela não responde, ele manda no dia seguinte, entendeu? Então, você deixa aqui, ó. Resposta. Aí, fica aqui, ó. Resposta. Deixa eu aumentar aqui, ó. Então, fica assim, ó. Aguardando resposta. Então, no áudio 2, por exemplo. Aqui, ó. Aqui, no áudio 2. Ah, e como que você faz pra colocar? É. Olha. Como que você faz pra colocar áudio, imagem? Você vem aqui em arquivo. Seleciona o áudio. E você grava ali. Pega no computador. Por exemplo, eu vou colocar um aqui. Só pra vocês verem. Quando vocês vão colocar um áudio de prova social, você marca ele como encaminhado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho os áudios todos que eu gravei aqui, ó. Vou pegar um áudio aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. Vocês vão clicar aqui em abrir. Ele já vai carregar aqui, ó. Você vai salvar arquivo. Então, aqui, ó. Nessa opção, tá? Enviar áudio como gravado. Porque é o áudio que você gravou. Se você coloca um áudio de prova social, você vai marcar como encaminhado. E ele vai ficar como encaminhado ali. Porque eu tenho vários áudios aqui de prova social que eu coloco também no meu funil. Mas todos os áudios que você gravou e você quer colocar aqui, você deixa gravado. E você aqui só clica fora que já salvou, ó. Já salvou o áudio. Aqui, ó. Eu falei aqui o contrário, ó. Essa mensagem externa aqui, ó. A mensagem em esperar a resposta, você tem que colocar aqui, ó. Porque aqui ele tá seguindo o funil aqui. Por exemplo, aqui, ó. Você vai colocar aqui, ó. Só vai enviar esse áudio 2, né? Essa mensagem 2, se ela responder essa primeira. Aí você coloca aqui, ó. Resposta. Aqui, 24 horas. Então, a primeira mensagem é saudação, né? Aqui, ó. Na saudação, você pode colocar aqui um delay. Aí você pode colocar, por exemplo, 24 horas. Ou isso, 24 horas ou um dia. Que vai ficar com esse delay aqui. Só vai enviar esse áudio 2 aqui também, depois de 24 horas dessa primeira mensagem, caso o lead não responda. Esse segundo áudio, você deixa como resposta. Então, aqui, ó. Que aí não funciona esse delay, por exemplo. Então, ele já vai mandar essa mensagem. Se o lead responde, ele manda na mesma hora. Se ele não responde, ele espera 24 horas. Deixa eu ver se vocês estão entendendo aqui, ó. Vocês estão entendendo? Tá meio confuso. Ele sabe o nome mesmo sem a gente salvar? Sim. Ele puxa pelo número do... Pelo WhatsApp ali. Ele puxa. Dai, tem que ser dois números diferentes pra cada produto? Não, Adriana. Você pode utilizar o mesmo número ali. Tá? Vai ficar gravada? Sim. Diz que não tem nome, só emoji. Aí, ele vai puxar o emoji. Mas, por isso que é o atendimento híbrido, né? Você vai ficar ali olhando, ó. Se você viu que ele puxou ali e não tem o nome, você consegue apagar a mensagem e você mesmo mandar, entendeu? Você tira ali na hora, edita ela. A Vox é a famosa estratégia americana, Dai? É. Porque é uma ferramenta que ela faz um funil ali e o terceiro áudio é enviado com delay. Sim, eu vou mostrar pra vocês aqui esse funil agora. Aqui eu só mostrei como que cria, né? Ali os áudios. Mas eu vou abrir os meus aqui pra vocês... Pra ficar mais fácil pra entender ali. O que eu já montei. É, porque a Vox, como ela não tem aquelas opções ali, por exemplo, clique um pra falar com o atendente, clique dois. A pessoa já sabe que tá falando com o robô, né? É. Então, com esse tempo de resposta ou esse delay, só vai a mensagem, a próxima mensagem, se o lead responder. Então, fica essa interação ali bem humanizada. Então, o lead pensa que eu tô mesmo realmente ali gravando na hora e mandando pra ele. Mas você consegue configurar. Dai, não entendi. Eu gravo os áudios na Vox mesmo? Não, Elane. Você grava no WhatsApp, você grava no WhatsApp mesmo, sobe, coloca no computador ali, salva ele ali, e você vai subindo aqui na Vox, entendeu? Aqueles áudios que eu tenho, todos eu gravei no WhatsApp, baixei aqui no computador e subi aqui na Vox. Dai, quanto é esse pacote da Vox? O pacote ali, o primeiro dela ali é R$197 por mês. Você já consegue iniciar. Perdi o início da live, esse programa é pago? Sim, esse aqui é pago. Esse programa, assim, pra quem tá começando agora, não precisa se preocupar com essa ferramenta aqui, não. Porque você mesmo já consegue ali no WhatsApp, né, conseguir ali. Tem a estratégia que eu gravei pra vocês ali, tá no treinamento gratuito. Você consegue ali iniciar sem investir em ferramenta nenhuma. Sem ferramenta nenhuma. Você já consegue ali iniciar. Agora, como você já iniciou, já tem uma base de dados ali grande no WhatsApp, você já consegue, você não tá ali conseguindo mais atender. Exemplo, o lead chega na segunda-feira, você só consegue responder ele na terça ou na quarta. Aí, quando chega esse momento, você vai sentir que você precisa de uma ferramenta pra poder te ajudar. Essa ferramenta, ela vai ajudar a organizar o seu WhatsApp. Então, o tempo que você tá atendendo, tá ligando, tá conversando com o lead, os leads que forem chegando ali, né, ela já vai fazer esse funil ali, essa interação que você configurou. E essa aula vai ficar gravada aonde? No YouTube, Ricardo. Canal Suporte Matheus Lopes. Mas na descrição do grupo tem ali o link que vai direto pra playlist, lives de ligação. E aí, ela consegue ali puxar. Então, você configura boleto gerado, ela faz essa recuperação de boleto pra você, entendeu? Mas no início, né, quem tá começando agora, tá subindo as primeiras campanhas, né, tá com pouco lead ali ainda, tá conseguindo ali atender, não precisa se preocupar com essa ferramenta, não. A extensão que você falou é paga também? Não, Priscila, a do Google não, é gratuita. A diferença para o atendimento, isso. Qual a aula que mostra atendimento sem a Vox? Tá no segundo link na descrição do grupo, treinamento, treinamento gratuito ali. Eu mostro o atendimento, mostro essa estratégia de criar o grupo no WhatsApp, como que você faz ali, pra poder iniciar sem essa ferramenta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu excluir essa mensagem. Eu coloquei aqui, senão vai mandar de novo pros leads. Aqui. Essas duas aqui que eu coloquei. Mas é basicamente essa aqui, ó. Mas quem tá com... Quem pegou a ferramenta, né, e tá iniciando ali, se ficar com alguma dificuldade, pode me chamar, aí eu vou ajudar. Mas é basicamente, é o mesmo funil, ó. Tá vendo, ó? E você coloca também digitando, ó. Exemplo, a primeira mensagem, saudação, né, que eu coloquei. Eu mostrei pra vocês. Vocês colocam aqui digitando e colocam aqui. Quando o WhatsApp não tá tão aquecido assim, você iniciou agora, você coloca aqui, por exemplo, um tempo simular entre 5 e 20 segundos. Aí aparece ali digitando, ou se for um áudio, aparece gravando. Então, você coloca aqui digitando e a primeira mensagem é igual que eu coloquei pra vocês, ó. Saudação, primeiro nome. Tudo bem? Tô precisando falar com a senhora. Tá aí? Então, você coloca aqui. Digitando, coloca delay. Coloca, por exemplo, horário. Ah, eu quero que o funil envie a mensagem de 8 às 7 da noite. Você limita aqui no horário. Então, ele só vai funcionar nesse horário, entendeu? Dias. Ah, eu quero que esse funil funcione de sábado e domingo, ou de domingo a domingo. Se você quer todo dia, você não precisa marcar isso daqui, não. Agora, se você quer limitar os dias que ele vai disparar, você consegue aqui limitar aqui em dias. Então, essa primeira mensagem. Aqui, ó. Aqui, a segunda mensagem, você coloca aquele tempo de resposta. Só vai esse áudio aqui se ele responder essa primeira aqui. Então, esse áudio aqui. Eu coloquei ali pra ouvir o áudio. Que bom que eu consegui falar com a senhora. A senhora já conheceu o Articure ou é a primeira vez que você está vendo pelo anúncio? Então, aí, ó. Eu coloco aqui áudio 1. Esse áudio 1 só vai, eu coloquei aqui, ó. O tempo de resposta. Coloquei até de 72 horas. Quando o número é... Tá pouco aquecido ainda, tá começando agora. Você pode colocar aqui, ó. Pode colocar 24 horas, 72. Pra ficar. Eu coloquei esse tempo maior porque eu prefiro ligar. Eu prefiro mesmo já atender, já ligar. Mas tenho essa ferramenta aqui pra poder... Porque tem duas pessoas atendendo pra mim. Então, o tempo que, às vezes, né, eu tô atendendo, tô fazendo outra coisa, a ferramenta já tá iniciando pra mim. Então, aqui, você coloca também simular gravando, ó. Aí, você coloca do mesmo jeito o outro simular digitando. Você clica aqui. Como é um áudio, ele aparece simular gravando. Aí, o lead, quando olha lá, aparece lá gravando. Como realmente a gente estiver gravando ali um áudio. E você coloca aqui entre 5 e 20 segundos. Pode diminuir depois entre 5 e 10. Então, você vai ajustando aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês entenderam, gente? O que vocês acharam? Dá pra entregar? Consigo travar se o lead fizer uma pergunta específica e depois voltar o... Sim! Separa! Quer ver, ó? Vou compartilhar de novo a tela aqui, ó. Se consegue aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui uma conversa aqui, ó. Essa aqui, ó. Já tá mandando, ó. Acabou de entrar aqui no meu funil, o robô já mandou mensagem, ó. Quase que é agora. Exemplo aqui, ó. Ó. Aqui, ela clicou agora no meu anúncio, ó. Aqui tem remover do funil. Se a pessoa faz uma pergunta, por exemplo, ali, né? Que você viu que não... Ah, não tá ali conectando ali, né? O lead fez uma pergunta e o seu funil mandou outra. Você consegue apagar a mensagem ali e você editar ela e você clica aqui em remover do funil. Aí ele para. Ele não vai enviar aquele funil que você configurou. Se depois você quiser voltar, você clica aqui em voltar o funil. Aí ele volta normal. Aí você consegue... E mesmo... Tá vendo? Ele puxa, ó, o nome da pessoa... Ele puxa ali o nome da pessoa, fala bom dia. Então, é como se eu tivesse acabado de digitar ali, ó. Gostou, Márcia? Aí você consegue parar, você consegue ali comunicar, interagir, ligar. Eu já prefiro ligar. Entrou aqui no funil agora, já liga. Entendeu? Não atendeu? Aí você deixa o funil ali continuar. E, por exemplo, aquela primeira mensagem. Só vai a segunda ou o segundo áudio depois que ela responde aquela primeira. então, por isso que fica um atendimento mais humanizado, né? Uma automação mais humanizada. Porque ficou aquela primeira mensagem, ela ainda não respondeu ela. Então, não dispara aquele áudio lá. Que bom que eu encontrei a senhora e tal. Não dispara aquele primeiro áudio. Só vai disparar ele depois que ela responde essa primeira mensagem. E eu coloquei um delay ali de 24 horas. Então, se ela hoje ficar o dia inteiro ela sem responder, não vai mandar nenhuma mensagem mais pra ela. Só vai mandar amanhã mais ou menos nesse mesmo horário que deu as 24 horas. Entendeu? Liga ao vivo pra ela dar e pra gente ter uma ideia. Vocês querem que eu ligo? Ó, eu vou pegar o telefone aqui pra ligar, hein? Deixa eu ver se ela tá recebendo aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma pergunta? Aqui sobre as mensagens aqui, clicar pra colocar a mensagem ali na configuração que você tem que selecionar o produto ali. Ficou alguma dúvida? Pode ligar? Eu vou ligar, hein? Estou há muito tempo aqui. Pode ligar. Vou ligar. Vou pegar o celular ali pra ligar, então. Oi, tá todo mundo. Então, vou ligar, hein? Vamos ver se ela vai atender. Dá pra integrar vários WhatsApp e deixar organizar separados os links de outros produtos? Sim, Wesley. Você consegue colocar ali atendente, aí você coloca cada número ali pra cada produto que você quiser e separa por funil, porque aí você seleciona qual funil você quer pra aquele número, entendeu? Essa live vai ficar salva? Sim! Vai ficar salva e eu vou colocar ali no... vou colocar lá no canal suporte de Matheus Lopes. Ó, tá todo mundo pedindo pra ligar. Eu vou ligar. Vamos ver se ela vai atender. Deixa eu só pegar o outro celular que não é esse meu aqui, é o outro número. Deixa eu ver aqui qual que é o número que ela entrou. Tá, já sei qual que é. Lucimar, sei qual o número que é. Olha, eu vou pegar o celular ali e já vou ligar, hein? Pera só um minutinho. Obrigado. Voltei, gente. Deixa eu ver aqui. Peguei o outro celular. Vou ligar, hein? Ó, deixa eu ver a dona Lucimar, né? Ó, já vou ligar, hein? Ó. Bom dia, dona Lucimar. Tudo jóia? Jóia. Eu sou a Dayana, tô conversando com a senhora aqui pelo WhatsApp. Tudo bem? Tudo. Dona Lucimar, eu vi aqui que a senhora clicou no anúncio. A senhora já conhecia o Articuri antes? É a primeira vez que a senhora tá vendo pelo anúncio. Não. Ainda não. A senhora não conhecia? Não. Entendi. Ô, dona Lucimar, e o que a senhora gostaria de melhorar, né? Nesse momento? O que que tá incomodando a senhora nesse momento? Ah, não é eu, não. É a minha mãe, né? Que ela sente muito problema, ela sente muita dor na cartilagem, braço, merda. Entendeu? Ah, entendi. Então, seria pra mãe da senhora. É. Entendi. E tem muito tempo que ela sente essas dores no corpo ali, na cartilagem ali? Tem, tem bastante tempo. Ah, tem bastante tempo. E ela já fez algum tratamento específico ou ainda não? Só toma mesmo analgésico ali pra aliviar? É, ela já tomou uma injeção, né? Ah, entendi. Uma injeção que tá nos ossos, né? Ah, sim. É, quando assim, quando tá sentindo muita dor, tá incômodo, o médico receitou a injeção, que é mais forte, né? Pra ver se consegue ali resolver, aliviar. Ou o analgésico, que não é muito bom de ficar tomando ali muito tempo, né? Porque pode causar algum efeito colateral, não é verdade? Entendi. Ó, assim, né? Esse problema na cartilagem dela, né? Que causa essas dores, esse desconforto no corpo dela, indica provavelmente que ela tá com uma inflamação dentro, né? Uma inflamação nas articulações, dentro do organismo. Então, causa esse desconforto, né? E principalmente ali pra movimentar. Porque ali tá com problema na cartilagem, né? Tá com desgaste ali na cartilagem. Então, é interessante pra ela fazer um tratamento específico pra essa inflamação e pra ajudar na cartilagem dela, né? Nas movimentações ali, na reconstrução da cartilagem, melhorando os movimentos dela. E o Articure, que é esse que a senhora viu no anúncio, né? Ele é um anti-inflamatório natural. E ele é o primeiro do Brasil que contém na fórmula dele a cúrcuma longa americana. Então, é uma matéria-prima importada. Uma matéria-prima e um anti-inflamatório natural, né? E ainda contém o gengibre, que também é um anti-inflamatório. Que vai ajudar a desinflamar o organismo dela, né? E aí vai eliminar essas dores que ela tá sentindo. E tem o colágeno tipo 2, que é o que ela tá precisando mais nesse momento ali também. Pra reconstruir a cartilagem e melhorar os movimentos dela. Então, ele contém ali esses três ingredientes. E eles são totalmente naturais, né? 100% natural. Então, ela pode fazer o tratamento que não vai causar efeito colateral. Diferente, né? Dessas injeções, desses analgésicos aí. Que pode causar um problema no rim, no fígado, no estômago. E piora ali a qualidade de vida, na verdade. E esse... O Articure, ele contém, né? Ele é 100% natural. E não causa efeito colateral. E como a senhora, né? A primeira vez que a senhora tá vendo ali pelo anúncio, né? Não conhece ainda o tratamento. Eu vou mandar no WhatsApp da senhora aí depois. O CNPJ. O endereço aqui do laboratório. Que, né? Pra senhora ver a procedência do produto. Ver como que é fabricado. Não é verdade? Mas eu deixei de falar com você. Mas e como ela vai fazer tratamento de trânsito? Pode tomar isso? Sim. Ele é um tratamento 100% natural. Então, qualquer outro medicamento que ela tá tomando ali, ela continua tomando. Ele não atrapalha. Ela continua tomando ali normal a medicação. E acrescenta esse tratamento que é natural. E ele é líquido. Ele é em gotinhas. Então, ela coloca ali 20 gotinhas todos os dias pela manhã. Né? Uma vez ao dia. De preferência em jejum. Ela coloca embaixo da língua, que é onde a gente contém uma glândula que contém maior absorção. Então, ela coloca as 20 gotinhas ali e depois pode continuar tomando as medicações que ela tá, né? Acostumada a tomar normal. Não tem problema nenhum. E ele vai ajudar ela a desinflamar o organismo. Vai ajudar a reconstruir a cartilagem. Então, vai melhorar ali no movimento. Às vezes, na hora de levantar, né? Um pouquinho que ela anda pode estar causando esse desconforto por causa dessa falta de cartilagem aí que tá tendo nela. Entende? Ah, tá. E deixa de falar com você. Você também faz remédio pra combater o câncer? Não, né? Não. Aí já é mais específico, né? Aí tem que ser mesmo somente o médico ali que receita, né? Já específico pra cada ali problema individual. Entende? É, porque isso é inflamatório. Isso. Ele é um anti-inflamatório natural. Então, ele vai ajudar a melhorar a qualidade de vida dela, né? Principalmente agora, cara. Principalmente agora no frio. Porque, assim, as pessoas que sofrem com esses problemas de inflamação, né? De dor ali no corpo, que tem a ver com a inflamação nas articulações, né? Principalmente no frio, agora piora. Sofre mais dor porque a junta fica mais rígida. Principalmente ela que tá com falta de cartilagem ali, né? Então, dói muito ali, principalmente na hora de andar. Ou de fazer algum movimento. Então, esse tratamento vai ajudar muito ela nesse momento. Ela faz. Ela toma? Então, o Articure, ele tem o colagem tipo 2 também, que vai ajudar ela. Pois é, ela toma muito. Toma muito. E ela... Esse produto tá saindo a quanto? Então, ó, ele... Eu vou mandar tudo pra senhora. Tudo que a gente tá conversando. Eu vou mandar o CNPJ, né? Vou mandar ali a forma de tomar, de fazer o tratamento. Vou mandar também a fotinha do frasco pra senhora conhecer, né? E ele... Eu vou mandar ali o registro da Anvisa, né? Porque ele é registrado pela Anvisa. Então, assim, antes de ser comercializado, ele foi clinicamente testado e aprovado. Então, por isso, ele tem a garantia. Então, eu vou acompanhar de perto o tratamento, né? Da mãe da senhora. Vou manter contato com a senhora aqui no WhatsApp. Então, a senhora tem 90 dias de garantia. Então, se no final de 90 dias, por exemplo, a senhora fala, não gostei do resultado, a gente devolve o seu investimento. Isso é pra senhora ver, né? Que a gente confia na eficácia dos resultados do nosso produto. Assim como eu vou acompanhar também a senhora, né? Ali, a mãe da senhora, e mantendo contato com a senhora pelo WhatsApp, eu acompanho várias outras pessoas também. Então, eu vou mandar aqui pra senhora também algumas pessoas que eu acompanho. Tem a dona Maria, tem a dona Lourdes, né? Que também tava com problema no corpo, com dores, assim, inflamação nas articulações ali. Começou a iniciar o tratamento. Nas primeiras semanas, já tá começando a ter resultado. A gente faz esse acompanhamento de perto, porque a senhora tem garantia, né? Já tem 90 dias, é um produto, né? Que é registrado, é natural. E eu vou acompanhar de perto. Então, assim, hoje, né? Na oferta de hoje, a senhora tem o frete grátis. A senhora vai ganhar esse acompanhamento individual, né? Porque eu quero que a mãe da senhora consiga resolver esse problema. O que a gente preza aqui é o resultado. É que a mãe da senhora consiga resolver e se livrar dessas dores. Então, a gente hoje tá com o bônus desse acompanhamento individual. E também, comprando hoje, né? Assim, pelo que a senhora tá falando, assim, o tempo que tem que a mãe da senhora tá sentindo essas dores, seria interessante pra ela um tratamento de três ou cinco meses, né? Que tem essa garantia de 90 dias. E como que é esse tratamento? Então, comprando hoje dois frascos, a senhora vai ganhar mais um. Ou seja, mais 30 dias de tratamento grátis. Então, estende e completa esses três meses, né? Que é pra gente certificar que ela vai ter resultado e ela vai conseguir melhorar essas dores no corpo dela. Já o tratamento de cinco meses, se a senhora comprar três, a gente vai te dar mais dois. Então, é mais 60 dias de tratamento grátis. Então, assim, e qual que é a diferença de um pro outro? É a questão ali do tempo de tratamento, né? Que vai ele estender dois meses, né? O de cinco, o de três. E a questão também no valor de cada frasco. Por exemplo, esse kit de três meses, né? Que a senhora compra dois e leva mais um. Ele tá saindo hoje por 297 no boleto ou no Pix. Mas a senhora também pode dividir de 12 vezes no cartão de 29,90, né? A parcela pequenininha ali de 29,90. Nesse kit, cada frasco sai por 99 reais em média, né? Que seria um tratamento pra três meses. Já o kit de cinco meses, que a senhora compra três, né? E ganha mais dois, ele sai por 397 no boleto ou no Pix. Mas a senhora também pode dividir até 12 vezes de 39,90. Nesse kit, cada frasco sai em média por 78 reais. Então, assim, quanto mais frascos a senhora adquire, né? Adquirindo três, né? Ao invés de dois, a senhora ganha mais desconto em cada frasco e ainda, né? Mais tempo de tratamento pra ela. Que seria interessante pra ela ali estender um pouquinho ali, que aí faz um tratamento ali até o final do ano, né? Até dezembro. E a gente vai fazendo esse acompanhamento de perto. Ah, tá. Mas deixa eu te falar com você. É, eu vou... É porque eu fiz um negócio aí, mas isso aí é carnê ou cartão? Cartão. Não, a gente faz no cartão. A senhora consegue dividir, né? Ali parcelas pequenininhas. Por exemplo, esse tratamento de cinco meses, a senhora consegue dividir ali de 12 vezes, fica 39,90 por mês. Parcelas pequenininhas. Isso não. Deixa eu... O que acontece no fim do mês? Aí eu mando um áudio pra você e você vai... E aí a gente combina. Porque agorinha, agorinha não dá não, porque eu tive que pagar o tratamento da mãe, né? Pra poder fazer biópsia pra ver se ela descobriu o câncer. Então, me apertou bastante. Entendi. Então, deixa eu lá pro fim do mês, que é tempo que meu cartão eu me via mais, tá bom? Tá. Então, a forma de pagamento que seria interessante pra senhora, então, seria o cartão. É, mas é meu cartão, né? Entendi. Que eu vou que mais é meu cartão. Entendi. Olha, o que eu consigo fazer pra senhora, né? Eu consigo fazer aqui um cadastro do pedido, né? Num boleto. Colocar a data pro final do mês, pra poder assegurar essa oferta pra senhora. Né? Esses dois frascos a mais. Comprando três hoje, por exemplo, a senhora leva dois a mais, leva o acompanhamento individual, frete grátis aí pra entrega na casa da senhora, né? Que a entrega é feita pelos correios. Então, eu vou fazer esse acompanhamento. A gente consegue fazer um cadastro do pedido. Eu já separo esse pedido pra senhora. E no finalzinho do mês, quando a senhora falou, ah, eu quero passar agora o cartão. A gente cancela o boleto e a senhora passa o cartão. O que é que a senhora acha? Ah, mas eu não sei, Fê. Você que sabe, mas o que é que vai precisar? Então, eu consigo fazer... Aí vai sair pra mim com esse valor mesmo? Sim, eu consigo segurar essa oferta pra senhora, né? Por exemplo, esse de três meses, a senhora comprando dois, é 297. Eu te dou mais um, que aí estende pra três meses de tratamento. Já comprando três, eu consigo aqui mais dois frascos pra senhora, e a gente consegue estender cinco meses de tratamento, que é 397. Esse, eu consigo fazer o cadastro pra senhora aqui, a gente já deixa separadinho o pedido, e eu deixo agendado aqui pra senhora. Porque a gente já separa o pedido, entendeu? Porque essa oferta é de hoje. Então, a senhora já leva como bônus, né, esse frete grátis, esse acompanhamento individual, que eu vou fazer com a senhora, com a mãe da senhora. E aí eu preciso só do nome completo da senhora, e o endereço, pra gente poder fazer esse cadastro. Já deixo agendadinho aqui com a senhora, e no dia que a senhora conseguir falar, no final do mês, né, a data que a senhora... Pode ser? Pode. Sim. Eu vou mandar aqui no WhatsApp pra senhora tudo isso que a gente conversou aqui agora, o CNPJ, né, esse acompanhamento da dona Maria e da dona Lourdes, que eu falei com a senhora, e vou mandar aqui, a senhora pode me mandar aqui no WhatsApp o seu nome completo e o endereço, que eu já separo aqui, faço o cadastro do pedido da senhora, e já separo, e já mando aqui também o frasquinho pra senhora, que a gente já vai deixar separado, e já mando tudo pra senhora no WhatsApp. Combinado? Uhum. Então, tá joia. Já vou mandar aqui, né, a senhora já pode me mandar o nome completo, o endereço, a gente já finaliza o cadastro. É, Lucimar Gonçalves de Oliveira. Lucimar Gonçalves de Oliveira. Já vou deixar aqui no sistema, ó. Lucimar. É, o bairro que eu moro é Rua 7, Numa 96, Belo Vale, Justinópolis, Ribeirão das Neves. Ah, a senhora de Ribeirão das Neves. Lucimar Gonçalves de Oliveira. Eu conheço aí Ribeirão das Neves. O que você conhece? Meu sogro mora aí. É, sabia, né? É mesmo. Ó, ele mora, ele mora aí no, no Justinópolis aí. Eu já fui muito aí. Ah, tá. Ó, qual que é o nome da rua mesmo? Rua? É, Rua 7, Numa 96. Rua 7, Numa 96, Bairro Justinópolis. Belo Vale, Justinópolis. Belo Vale. Mas você é daqui de onde você é? Sim. Ó, eu, eu sou natural aí de Minas. E o meu sogro mora aí em Justinópolis. Ele tem até um ponto aí, o nome da rua, deixa eu lembrar aqui o nome da rua. Eu fui aí no mês passado. Eu estive aí em Justinópolis. Ele mora perto ali daquele shopping, shopping estação, que fala, que tem ali? Sei, aqui é. Então, ali pertinho ali, ele mora ali. Pois é. Deixa eu te falar, se faz logo do peço aí, que eu vou atender uma cliente agora, porque ela já chegou. Sim, já anotei aqui. Tá, a gente continua aqui pelo WhatsApp, tá bom? Já vou fazer o cadastro, te mando aí o boleto. Tá? Tá bom, tchau. Tchau, bom dia. Tchau. 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 Venda ao vivo, gente? O que vocês acharam? Ó, deu aqui. Agora eu finalizo aqui pra ela o cadastro. E prontinho. Aí, ó. Vai ficar gravado pra quem quiser assistir depois, ó. Ó, viu aqui? Deu 15 minutos, né? De ligação. O que vocês acharam? Estratégia do boleto, viu? Se a gente não fecha aqui, ó. Depois o lead esfria, você tem que reimpactar ele de novo e tal. Então, todas essas estratégias, ó. Essa nunca mais é. Sim. Só que aí, ó. Já vou pedir ela o CPF aqui, ó. Depois que eu estiver fazendo o cadastro, aí eu peço pra ela, ó. Qual que é o seu CPF? Pra me finalizar aqui, entendeu? Porque, às vezes, se a gente fala assim, qual que é o seu CPF ali no telefone? A pessoa fica meio assim, né? Então, na hora que eu finalizar aqui, eu já pego ali o CPF dela pra finalizar o pedido. Gostaram? Faço o meu boleto também. Adorei essa estratégia do cadastro. Ó, e vocês viram, né? Ela acabou de chegar no meu WhatsApp. Veio daquele vídeo que eu mandei pra vocês hoje no grupo. Aquele. Vai ficar gravado? Sim! Eu já tinha desistido da próxima. Eu chamo. Isso, ó. Ela chegou agora, né? 9h57. Eu já fiz a venda. Vai ficar gravado? Sim! Deixa eu ver aqui. Ficou resistente em falar o CPF também. Isso. Aí, o que que eu faço isso? Principalmente ali na ligação. Entendi, ó. Vou pegar o nome completo da senhora. Vou pegar aqui o seu endereço pra já deixar cadastrado. Porque como ela vai passar no cartão também, depois eu vou mandar o link pra ela, entendeu? É só pra segurar aqui e já mandar pra ela no WhatsApp. Que acompanhamento individual é esse que você falou? É o pós-venda? É continuar ali mandando mensagem? Oi, dona Solange. A mãe da senhora já tomou, já fez o tratamento, iniciou. Como que ela tá sentindo? Como que ela tá sentindo, né? Ali nas primeiras semanas, na segunda semana. Frete grátis? Sim! O frete grátis já tá embutido no valor. Só que a gente coloca isso como bônus. Olha, comprando hoje, a senhora ganha como bônus o frete grátis. Ganha como bônus o acompanhamento. E ainda leva mais um frasco grátis, comprando três, né? Igual ela quer o de cinco, né? Então, comprando três, eu te dou mais dois. Isso tudo já tá dentro da oferta, mas é como que você oferece, como que você gera valor, entendeu? E aí você consegue ali, a pessoa consegue enxergar valor, gerar valor, e ela paga o preço. Então, assim, ela nem falou que é caro, né? Os 397. Porque ela viu ali, eu consegui gerar valor, ela enxergou valor ali, né? Nos bônus que eu falei que ela vai ter ali fazendo o pedido hoje. E a gente consegue ali já fechar a venda. Gerando valor, conectando, conectado, isso aí. Vou liberar aqui agora, pra gente... Ó, então a gente já falou ali da Vox, configuração da Vox. E se no pós-venda, a pessoa disser que acha que não está funcionando. Aí, Cristiana, o que a gente faz? Ó, as primeiras três semanas ali, o primeiro mês, ah, não tô sentindo tanta melhora não e tal. Aí, o que eu faço? Olha, ô, dona Solange, então, o que a gente faz agora? Ao invés da mãe da senhora tomar de manhã, vamos tomar à noite antes de dormir? Que aí, o organismo dela vai começar a desinflamar ali, quando ela for dormir. Então, toma as 20 gotinhas agora na hora de dormir, ao invés de tomar pela manhã. E aí, costuma já melhorar. Porque depende do organismo ali, demora um pouquinho ali pra ter resultado, né? Mas, ali, fazendo essa alteração ali, começou a tomar de manhã, depois toma de noite, já melhora. Eu faço isso com todos os acompanhamentos que eu faço. Eu vou sentir a melhora no segundo frasco. E isso, ó, depende muito do organismo ali. Dai, o Facebook hoje não está entregando, já gastou três reais, não chegou ninguém ainda. Adriana, eu vou olhar. Pode ser ali a questão de otimização ali, né? Do conjunto que está demorando ali. É o primeiro dia da campanha? Não? Depois eu vou te ajudar. Eu vou olhar aí pra gente ver ali os últimos dois dias ou três, como que está a otimização da campanha. Dai, dá pra usar o Zap Voice ou o Manchat? Dá. Dá pra usar o Manchat. Dá pra usar. Manchat, eu não acho tão interessante que ali no Messenger, né? É legal você levar o lead ali pro WhatsApp. Aqui também não chegou ainda. Segundo dia, acho que a entrega está ruim mesmo. Sim. Deixa eu ver aqui. Já tem mais de uma semana que está rodando hoje que está assim. Entendi. É, então pode ser só a questão de sazonalidade do dia, entendeu? Olha ali os últimos dois dias, né? Como que está a otimização dela ali. Olha nos últimos dois dias. Se ela está perdendo otimização, né? Então, significa o conjunto, a campanha está perdendo otimização. Ou não. Se ela está com otimização boa e só hoje que está com otimização ruim ali, ela... Aí a gente... É só a sazonalidade do dia. Vou liberar aqui a Laiane. Obrigada, Edilane. Oi, Laiane. Pode ativar o seu microfone. Laiane? Está me ouvindo? Será que é minha hora de almoço? Você consegue me ajudar a subir campanha? Sim, Márcia. É 11, 11 e pouquinho, né? Laiane? Está me ouvindo? Aí eu vou... Senão... Ela pode ser que ela está atendendo, né? Aí eu vou passar para a Fernanda aqui. Que top esse atendimento, Luz. Laiane? Está me ouvindo, Laiane? Deixa eu ver se tem outro que ela costuma entrar no celular e pelo computador. Dai, skin the game. Oi, Dai. Oi, Laiane. Ah, eu pensei assim, ó. Está atendendo. Oi. Passa a minha vez, que eu estou fechando uma venda e eu já te chamo. Ao vivo também? Aí. Isso aí. Vou passar aqui. Tá bom. Obrigada. Nada. Oi, Fernanda. Oi, Fernanda. Pode ativar o seu microfone. Oi, Dai. Tudo jóia, Fernanda. Bem. Deu erro? Nossa. Deu erro na sua campanha, Fernanda? Ou não foi você que me mandou? Foi eu. Então. Subi uma, daí deu erro. Depois subi outra, deu erro de novo. É. E aquela foto, você viu aquele criativo que eu te mandei, não tem nada assim, mas está escrito assim, erro de anúncio, né? Entendi. Aham. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Mas, ô, Fernanda, sabe o que eu estou percebendo? Você vê aqui, tem muita gente aqui com criativo rejeitado. Eu acho que pode ser coisa do Facebook ali, algum bug, entendeu? Então. Pode compartilhar para a gente ver. Porque, assim, pode compartilhar para a gente ver qual que é o motivo, né? Ali que está falando ali. Porque o primeiro, daí falo, não está nem parecendo, sabe? O motivo, está escrito só erro. Vamos ver se você acha aqui, né? Mas o que eu procurei ali, está escrito só erro de anúncio. Daí eu procurei em algum lugar, vai ter escrito alguma coisa. Não achei, só se pareceu agora. Vamos ver. Eu vou... Ah, e a Márcia também deu erro no conjunto. Eu acho que está geral isso, tá? Eu acho que pode ser alguma coisa do Facebook. Ó, Ricardo também. Vamos ver ali. Olha lá, erro de anúncio, está vendo ali? Clica em editar para a gente ver. Clica em editar para a gente abrir ali, para a gente no anúncio ver. Clica em editar. Clica em editar. Clica em editar para a gente abrir ali, para a gente no anúncio ver. Aqui, rola um anúncio. Onde estou perto agora, né? Vamos ver. Aqui no anúncio, aqui está vendo que está os quatro quadradinhos? A pastinha que está embaixo aqui. Para baixo da primeira pastinha lá? É, essa primeira pastinha debaixo desse azulzinho que está aí. Clica para a gente ver. Ali, qual que é o motivo do anúncio ser rejeitado ali? Isso, vamos ver se aparece aqui. Pode vir aqui para o cantinho direito da tela. Pode vir aqui. Ó, Fernanda, acho que caiu a internet dela. Posso conseguir. Fernanda? Deixa eu ver se ela voltou. Fernanda, acho que caiu a sua internet. Saiu tudo aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Levanta a mão de novo, Fernanda. Fizendo um favor. Para mim te achar. Aí, para mim, que aí eu vou te achar mais fácil aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Acho que caiu de novo a internet dela, né? Tá aí, Fernanda? Fica gravada cá? Sim. E vou disponibilizar para vocês no canal do YouTube. Suporte, Matheus Lopes. Não está aparecendo você aqui para mim, Fernanda. Ah, agora apareceu. Fernanda. Pode ativar o microfone. Vai dar. Ai, caiu tudo. Pode compartilhar de novo. A internet. Vamos tentar de novo, senão vai começar igual, querido. Está dando bug no Facebook, internet, dando bug para todo lugar. Amanhã eu vou ficar vendo essa aula da sua venda online. Meu Deus. É uma facilidade tão grande, assim, para falar. Apesar de a gente começar a atender mais, você fica com uma, tipo assim, você pega assim, intimidade com qualquer cliente que chega, né? Ó, é o tom de voz ali, porque ela não está me vendo, né? Ela está me ouvindo. Então, você consegue ali, no tom de voz ali, empatia. E você vê que toda hora eu voltava lá no emocional, no problema da mãe dela, para resolver e tal. Tudo que eu passo para vocês. Olha lá, apareceu lá. Ó, deixa eu ver. Amplia um pouquinho a tela para a gente ver, ó. Amplia um pouquinho. Isso. Práticas Comerciais Inaceitáveis. Desce aqui um pouquinho para a gente ver. Ah, eu acho que é por causa de... Aqui, ó. Acho que é do texto principal. Amplia um pouquinho. Amplia um pouquinho. Clica aqui para a gente ver o texto. Nova fórmula. Eu acho que é esse fórmula, tá? Ah, mas tantos que eu já fiz com esse Nova fórmula e... Não sei. Então, e passa. Não, mas então, passa. Só que aí acontece, às vezes, do Facebook pegar e aí ele rejeita. Então, só de você trocar ali um pouquinho, ele passa. Ó, está até o Ricardo falando, é muita gente usando. É a promessa de viver sem dores, sabe? Porque aqui ele pode estar entendendo, ó. É possível viver sem dores. Eu também utilizei essa frase, utilizo, mas depende muito ali da análise do robôzinho na hora que você coloca, entendeu? Porque aqui na imagem, né? Não parece ter nada aqui, ó. Combate as dores de dentro para fora. Acabe com inflamações. É, pode ser esse... Pode ser aqui, ó. Está vendo, ó. Elimine, né? Acabe. Combate as dores. É, ele pode estar entendendo que está sendo uma promessa forte ali. Então... Tava a fórmula. E tem um monte de desenho, até com mais que eu, quer dizer, eu estava vendo, só tirei algumas coisas. Tem. Quer dizer, que foi mais ou menos o aplicativo do produto do Articure, que eu peguei algumas coisas ali, né? Até tirei o fundo dela para eu tentar colocar no clube para não ficar tão carregada a foto, porque eu fiz tudinho ela, né? Sim. Coisa ainda... E tá, então... Mas aí eu subi com outra campanha, outro também, e os três que eu peço, não deu certo. Então, mas aí acontece que você colocou o mesmo texto principal? O outro eu mudei, eu acho. Porque aí, às vezes, passa... Porque eu subi duas campanhas, subi uma, depois daí já rejeitou, já deu erro, depois eu fui subir outra... Ah, deu erro de novo. Daí eu fiz o outro de outro jeito, com outras duas só, mas deu erro de novo. Mas aí, por exemplo, você, na hora que foi subir o outro de novo, você editou esse daqui ou você desativou e subiu uma nova campanha? Eu desativei esse daqui e fiz o outro. Aham. Então, pode ser, ó, tem muita gente aqui que mandou no chat que tá tendo anúncio rejeitado. Tem muita. Pode ser que agora, na análise do Facebook, por exemplo, o hoje, né, ontem, hoje, tá mais sensível ali. Então, tá pegando ali qualquer coisa que coloca. Entendeu? E aqui, ó, por causa dessas palavras, acabe, elimine. Então, ele entende que você tá prometendo algo a alguém, sabe? Nova fórmula. Então, é palavra, assim, que ele pegou, que ele tá falando que você tá fazendo práticas de negócios inaceitáveis. Né? É, você tá prometendo algo pra alguém e ele não gosta disso. É. Aí... Deixa ele ganhar dinheiro e deixar rodar o negócio. Aí, ó, o que que você faz? O que que você faz? Você vai pegar aqui, ó, desativar essa campanha. Não mexe nela, desativa. E aí, você vai fazer um novo criativo, né, pega ali no campo, faz de novo, né, tenta não colocar... Ah, mas qual que é a ideia, né? Você pode colocar na primeira pessoa. Entendeu? Porque aí, você não tá prometendo nada a alguém, você tá falando de alguém. Então, colocando na primeira pessoa, você já consegue ali melhorar o seu texto principal e o... Mas aí, ali, eu coloco aqui, daí, eliminar. Daí, é... Tipo assim, até tirei umas coisas que eu achava que tava mais forte, né, tirei. Aham. E mesmo assim... Você pode me chamar no WhatsApp, que eu vou te ajudar a lhe montar. Porque, às vezes, você vê, tem muita gente com anúncio rejeitado. Mas, assim, do jeito que tá o seu aqui, o texto principal, nova fórmula, e essas palavras aqui que tá dando a entender uma promessa forte, né, é... Aí, ó, elimine é voltado para emagrecer, que é um nicho, né, de oferta black. Então, ele pode estar pegando, ó, elimine tantos quilos, entendeu? Mas, exemplo, o que que eu posso colocar no elimine... Que palavra que eu posso usar? Por exemplo, a gente vai mudar, a gente vai colocar o mesmo sentido, mas a gente vai colocar outras palavras. Não vou colocar essa mesma ideia que tá aqui, não. Senão, pode ser que ele vai pegar ali e vai identificar também como se eu estivesse fazendo uma promessa muito forte. Entendeu? Você me chama, que eu vou te passar algumas aqui. Vai ter essa criativa no final de semana, tá? Porque aqui, ó, aí você... Mas será que compensa eu coisar para rodar amanhã, ou eu mexer... É até uma outra pergunta aqui, ó. Domingo, você me levanta na segunda-feira. Então, eu não... Eu deixo rodar assim todo dia. Eu não paro assim a campanha. Não, sim, mas é por isso que tá dando esses bugs, essas coisas do Facebook, né? É, você pode... Eu deixo ela preparada ali. É, você pode, tipo, não mexer hoje, amanhã você vai lá e mexe. Pode ser também. Pra ser questão... Eu ativo ela pra segunda-feira ou domingo, pra ver se o Facebook dá uma... Porque vai ver se eu faço ela de novo e daí rodo pra amanhã e ele vai e buga de novo. Aham, isso. Porque como eu já levanto a porta, né, já rejeitou... É, você pode fazer isso. E aqui também, sabe o que você pode fazer? Colocar menos texto no criativo também. É uma outra coisa também que dá pra você tirar. Tira... Coloca menos texto e ali a gente... Eu tirei esse filme ali também, né? É, a gente bola depois uma headline assim, né? Que não dá tanto essa promessa forte ali que ele tá pegando, né? E o texto principal que também eu te ajudo também a montar. Eu vou te mandar os meus outros dois que eu fiz, né? Até eu tava conversando com a Lela, gostou bastante, né? E os outros dois também, foi tudo assim. E eu não vi nada, sabe? Eu não coloquei nada, nada de antes e depois, nada assim que... Precisa ter mais um pouquinho, ter mais assim, sem palavras que esse, sabe? Mais um pouquinho de imagem ali. Sim. Não, você pode me chamar, pode me mandar que eu vou te ajudar. Porque aí a gente tenta já deixar tudo estruturadinho. Aí você... Ah, vou deixar pra amanhã subir. Desativa essa, né? Deixa ali, sem mexer no gerenciador. A gente faz uma copy, faz um outro criativo e depois a gente estrutura. Tá, tá bom. Tá? Tá bom, então, Dai. Obrigada. Parabéns pela venda, tá? Por nada. É bom que inspira todo mundo a ligar. Não tem que fazer a vergonha de ligar. Ó, 15 minutos, viu? Eu pensei assim, porque depende ali. Tem elite que gosta de falar mais, né? Tem elite que gosta de falar menos ali. Assim, bem rápido. Você vê que ela tava trabalhando e atendeu e tudo. É. Mas é a forma de falar. Igual daí, quando ela falou assim, ah, mas agora não dá. Daí você foi daquele jeitinho. Ah, mas eu posso, né? Hoje é pra oferta. Eu posso fazer um cadastro, segurar. Então, eu falo, é muito tudo jeito de falar, né? Sim. Ó, a gente faz um cadastro, que aí a senhora, né? Aproveita essa oferta e tal, esse acompanhamento. Então, a gente precisa ali tentar ali, né? Se você viu, eu vi, eu percebi que ela tá interessada ali pra mãe dela. Ela gostou ali do tratamento, né? Da fórmula, do tratamento ser natural e tal. Então, você tem que tentar fazer o fechamento ali, né? Ou que seja na ligação, ou que seja ali no WhatsApp, quando você tá conversando ali também. Então, se a gente percebeu ali que tá interesse... É igual à... Aquela senhora que eu vendi também na ligação e já fiz o cadastro ali pra ela. Eu também falei, né? Eu falei assim, que ela ia, né? É há três meses que ela comprou, né? Que esse é meu acompanhamento. E ela tava com medo, assim, muito de não dar certo, sabe? Daí eu fiquei ali, colocando aquela tecla. Ela disse, mas a gente, né? Tem três meses de garantia, né? Falei tudo pra ela, né? Como a senhora já vai comprar dois, ganhar um. Já tem, já tá os três meses de garantia. Caso, né? Não consome. Que eu garanto pra senhora. Eu falei pra ela assim, né? Que eu tenho certeza que é pra senhora. E, né? Falei pra ela. Ela falou assim, ah, mas e seus clientes? Teve, eu falei assim, graças a Deus, não deu pra nenhum cliente todo, né? Tem uns que demoram um pouquinho mais, 15 dias, outros em uma semana já tem resultado. E foi nisso que daí ela falou, ah, mas você vai me acompanhar? Ela falou, por favor. E também, você viu que ela me perguntou, mas qual que é o valor? Eu não falei, olha, é tanto e tanto. Não, eu falei, olha, o tratamento é bem simples e tal, sim, vou te falar a nossa oferta. Então, você inicia. Enquanto você não falou tudo ali, não gerou valor, você não fala o preço. Ah, eu fiz igualzinho. Isso, isso aí. Ela falou, eu falei, mas não pode. Eu coloco muito desse Danvisa, né? Que foi testado antes, né? Tudo, comercializado. E agora, no WhatsApp, eu mando pra ela. Olha, dona Lucimar, né? Dona Solana. Lucimar é o nome dela, né? Dona Lucimar tá aqui. Como eu falei com a senhora na ligação, né? O CNPJ, o registro. Aí, eu mando, depois eu vou lá e mando o boleto e mando a fotinha lá. Eu já tô separando o pedido da senhora. É. Então, mas o que eu falei? Porque até eu fiquei assim, porque daí ela falou assim, não, a filha dela tava lá. Daí, ela falou assim, a minha filha tá aqui. Daí, eu falei assim, não, mas se a senhora quer que eu mande o link, a sua filha faz pra você, né? Daí, ela falou assim, ah, mas se você tiver tempo, você pode fazer? E eu tava com o Lorena no colo, né? Daí, eu falei assim, não, tem assim. Daí, ela já foi passando os dados, daí eu falei assim, não, tem segurança. Daí, ela falava assim, ô, filha, olha aqui pra mim, pra ver o que foi me falar pra moça aqui. Aham. Então, eu falo assim, é o jeito de falar, né? É questão de dez minutinhos com ela no telefone. Daí, eu tava aqui na cozinha e andava pra lá e pra cá e a daia foi conversando, conversando. Daí, tipo assim, eu já criei, tipo assim, deixei ela à vontade, né? E deixei ela criar um vínculo, né? De segurança, né? Isso. Porque daí, é, pra ela ter, porque tipo assim, até eu fiquei assim, né? A pessoa vai lá, dá teus dados de, né, de, né, de CPF e tudo, né? É. Tudo cadastro e CPF. Até agora, ontem, que eu tô conversando com ela, pedi o CPF dela, né, pra mim, é, meu negócio do rastreio, daí ela falou assim, ai, filha, eu tinha passado por cedo. Eu falei assim, não, mas como eu fiz o cadastro ali, né? Eu não fiquei com o CPF da senhora, só coloquei no cadastro. Ah, sim, entendi, vou passar aqui pra você, então. Isso. É gerar conexão, né? Gerar conexão, né? Passa ali, quebra o gelo, conversa ali. Aham, confiança. Você consegue ali fazer o fechamento. Aham. Confiança, né? Isso. Por causa que daí, tipo assim, é, porque é muito difícil as pessoas, né, assim, primeira, dar, assim, ela nem questionou nada, sabe? Aham. Nada, assim, que eu falei assim, ai, ela vai dar um pouquinho de trabalho. Não. Só na hora daí o Lourenço tava chorando, que eu falei pra ela que ela tava trabalhando em casa, né? Não, que não tem problema, não, né? Então, daí eu falei assim, ó, é bom cliente assim, né? Mas daí não veio mais. Não, pode deixar que a gente vai subir de novo. Tá bom, então. Daí eu te mando os outros dois que eu fiz, daí você dá uma olhada, daí você dá mais uma ideia pra eu não fazer outra, então. Tá. Tá jóia. Combinado. Tá bom? Tchau, gente. Tchau. Deixa eu liberar a Erika, acho que a Laíne deve estar atendendo ainda. Oi, Erika, pode ativar seu microfone. Erika? Tá me ouvindo? Olha, a Erika deve estar atendendo também, hein? Erika, tá me ouvindo, Erika? Erika? Agora eu vou passar pra Edilane. Edilane? Tô atendendo, ó. A Erika também tá atendendo. Vou passar pra Edilane aqui, então. Oi, Edilane. Pode ativar seu microfone. Oi, bom dia. Tudo jóia. Bom dia. Tudo, graças a Deus. Nossa, mas eu tenho aprendido muito com você hoje, hein? É, obrigada. Erika, você já começou a anunciar ou ainda não? Começou a atender? Então, eu subi uma campanha ontem, eu fui rejeitada. Ai, tá todo mundo com a nossa rejeitada. Aí eu quero você dar uma olhada pra ver o porquê, né? Pode compartilhar a tela pra gente ver. Tá. Vamos ver ali, se é a cópia ou se é o criativo. Vamos ver. Isso. Aí eu já desativei. Isso. Eu também não gosto de mexer nela, não. Eu desativo e subo outra. Pode clicar em editar pra gente ver. Ai, pode clicar. Esses aqui você pegou direto lá no Drive e subiu. Foi. Então, acho que como tem muitas pessoas já utilizando ali, pode ser que já marcou a imagem. Então, é interessante você colocar ali no Canva, né? Pegar a mesma estrutura, a ideia da estrutura e montar o seu, entendeu? Uhum. Ó, clica aqui em editar pra gente ver. Aqui? É, vamos ver aqui o motivo ali. Porque quando acontece isso, né? A gente disponibiliza ali criativo. Aqui, tá vendo? Deixa eu ver aqui. Os anúncios não podem ter conteúdo que já foi desmentido por verificadores de fato. Então, tá vendo? E essa política aqui é isso daqui. Por exemplo, alguém subiu o anúncio, né? Às vezes fez alguma promessa forte ali. Ou o robôzinho do Facebook que pegou alguma coisa ali no criativo ali e marcou a imagem. Marcou o criativo. Quando você sobe, aí já tá falando, tá vendo? Atualize o seu anúncio. Não pode ter conteúdo que já foi desmentido por verificadores de fato. Então, eles já pegaram alguma coisa ali, alguma promessa ali e já marcou esse criativo. Então, por isso que foi rejeitado aqui, tá vendo? Ah, entendi. Tá vendo? Os anunciantes que publicaram repetidamente informações consideradas falsas poderão ter restrições de capacidade de anunciar no meta. Então, ele tá pegando aqui como... Você pegou uma cópia de alguém, né? De algum criativo que já foi ali rejeitado. Acontece quando todo mundo começa a usar o mesmo criativo. Por isso que é interessante, assim. A gente, por exemplo, subiu lá no Drive. Aí você pode pegar a ideia ali do criativo, vai no Canva, né? E monta o seu, que aí só você vai estar utilizando ele, entendeu? Aí não tem esse problema aqui de rejeitar. Então, a minha solução aqui vai ser fazer um novo criativo. Sim. Principalmente por essa política que ele te deu aqui, é. Certinho, então. Aí você faz, aí qualquer coisa você me chama. Você me manda lá no WhatsApp, que eu te ajudo ali. Certinho, querida. Tá bom. Certinho. Obrigada. De nada, tchau. Tchau. A Laiane terminou? Vendinha aprovada com sucesso. A Laiane também vendeu, ó. Ela tava atendendo. Oi, Laiane, pode ativar seu microfone. Na hora que eu finalizar aqui também, já vou mandar pra vocês ali o print também da Vendinha. Odai. Oi, oi. Fez venda ao vivo também? Libera o do computador pra mim, que eu vou sair do outro. Deixa eu ver aqui. Você levantou a mão dele também? Não, vou levantar agora pra ver se aparece aí. É. Aí, aí, aí. Aparece mais aqui pra mim no início. Aí já fica. Deixa eu sair daqui do celular. Aí. Pronto. Aí, Laiane. Fazendo venda também, Laiane? Glória a Deus. Ai, ai, é tão bom, né? Oi. A gente pega assim, né? Você vai... Isso. Ah, mas você tá muito tempo vendendo e tal. Não. Isso é questão, assim, de prática ali, ó. Começa a atender. Você vai pegando o jeito do atendimento. E você vai melhorando cada dia mais. E você já consegue ligar e já fazer uma venda. Amém, Dona Maria. Deus abençoe a vida da senhora também. Logo, logo já chega aí, tá? O tratamento da senhora e a gente vai acompanhar junto, tá? Qualquer coisa eu tô à disposição, a senhora pode me ligar. Pronto. Parabéns. Obrigada, Dai. Ai, ai. Vamos lá, Dai. Vamos ver aqui. Essas campanhas minhas... Você viu que ontem não foi tão bem a entrega. Você viu hoje também? Já tem gente aqui falando que não tá tão boa a entrega. Ah, então, Dai. O que eu fico pensando, sabe? Peraí, deixa eu... Eu vou abrir aqui o gerenciador. Porque eu comecei e já começou a moça a falar comigo. Ela pode... Já imaginou a sua lavoura pelo braço. Boa noite. Eu não participei. Apenas tava... Oi? Oi. Tinha um outro aqui ativo aqui. Desativei agora. Pode compartilhar a tela. Então, é... A campanha tá ruim, assim, a entrega, mas o público tá bom. Por exemplo, ontem eu gerei três boletos. Eu gerei um boleto pra pagar na segunda e gerei, acho que, dois pro mais pro fim do mês. Assim, nessa estratégia aí, né, de agendado. Mas, assim, tá um público qualificado, mas não chega gente suficiente pelo orçamento que eu tô, entendeu? Ontem, por exemplo, eu acho que gastei cento e vinte e dois reais, até a hora que eu tinha olhado. E tinha chegado pouquíssimas pessoas, né? Essa... Principalmente essa... Essa vez que saiu agora, é da campanha antiga que foi reativada. Aí, ontem, uma senhora... Então, saiu a primeira venda dela, então? Saiu. E é uma senhora que chegou nela no dia vinte, que foi o primeiro dia, ela não tinha dinheiro. Aí, ela falou que ia ver que ela precisava de um tratamento. Aí, ontem à noite, ela me mandou mensagem que ela conseguiu com o primo dela. E o primo dela vai fazer o pedido de tratamento de um ano. Aí, ela me mandou mensagem, ela me passou o contato dele. Eu mandei mensagem ontem à noite pra ele, ele não... Ele só visualizou e não respondeu. Mas ele falou que... Falou pra ela, não, pode deixar que eu vou entrar em contato com ela. Então, assim, eu acho que ela não tá ruim, né? Porque hoje já saiu o brilho dela. É. E, assim, e o público que tá chegando dela também tá bem qualificado, né? Tá. Assim, tá no mesmo perfil que tava antes, que tava te entregando. Isso. O pessoal que tá chegando pra mim aqui não é um pessoal ruim, não. Então, assim, eles conversam, né? Tem uns que é normal a gente... Eles clicam e não respondem, mas... Da outra vez também tinha isso, pessoal. Mas sempre tem o que interagir. Tem que trabalhar no Remarque ali também. Isso. Mas, assim, eles tão me respondendo, né? E o custo dela manteve ou não? Ficou um pouquinho alto? Não, ontem ficou alto. Peraí que eu vou compartilhar aqui que ela tá bem merda. Eu tava querendo subir o Articure, sabe? Aí, ontem, eu fiz um criativo aqui pela primeira vez. Ficou um criativo. Eu nunca tinha feito um criativo na vida. Eu falei, eu preciso aprender. Você viu a aula? É. Aham, vi a aula. E eu tenho uma mentoria aqui também. Falei, se o segredo é o criativo, eu tenho que aprender. É o criativo. Aí, ontem, eu fiquei até quase uma hora da manhã e fiz dois criativos, assim. Praticamente meio que igual, só que mudei a... Mas só de você mesmo ter pegado e criado, né? Quando você baixa ali, já é um criativo novo. O Facebook não vai identificar como cópia. Aí, ele já não, né? Não fica dando... Eu fiz do zero. Fiz ele do zero, sabe? Assim, fui olhando e fiz o meu do zero. Depois, até vou compartilhar com você pra ver o que você acha. Sim. E aí, eu fui e eu tenho uma página que eu falei pra você que tava escrito negócios online lá e eu nunca tinha feito nenhuma publicação nela. Mas ela é bem antiga. Aí, ontem, eu mudei o nome dela e aí eu fiz uma publicação nela. Você acha que já dá pra mim subir o anúncio ou você acha que deixa eu aquecer ela pelo menos mais uns dois, três dias aí pra eu poder usar ela? É. Aquece ela hoje por causa desse... do Facebook mesmo. Exemplo, se não tivesse atualizando, não tivesse dando esses bugs aí, você já podia subir hoje mesmo. Entendeu? Mas, como o Facebook tá meio ali, né? Dependendo ali do que a gente faz a mais um pouquinho ou a menos ali, ele já tá pegando tudo. Então, aquece ela hoje também. Faz umas três publicações, uma de manhã, uma de tarde, uma noite. Deixa ela ali. Aí, amanhã, por exemplo, você já consegue programar já. Já programa já pra subir. Ah, tá. Ó, vou compartilhar com você. Hoje chegou três pessoas dela, tá R$2,93. Vou compartilhar. Dessa que já tá mais tempo ativa? Então, ela tá se comprando ali a otimização, né? Ali de quase R$3,00, um pouquinho abaixo. Ontem ela tava, ontem ela tava mais cara. Mas aí, essa que a gente comprou hoje, ela chegou ontem à noite, mas eu não atendi ontem. A hora que ela chegou era oito e quarenta. Aí, eu tava atendendo mais. Minha cria tava... Deveu uma pancadinha na escola. Aí, eu tava todo bem. Ai, meu Deus. Tadinho. Não queria ir de jeito nenhum hoje. Não queria nem ir pra escola, ô meu Deus. Ah, dá. E sabe o que eu fiz? Hã? Ontem, quando eu vi que ela ficou cara, assim, e tava entregando poucas, pra poucas pessoas, chegou no final da noite, eu diminui o orçamento dela em 30%. Isso, tira do Facebook. Olha, Facebook, não tô satisfeita desse resultado aqui, não. Isso aí. Tá conseguindo ver? Ontem ela ficou 5,72, ó. Isso, tirou o orçamento hoje, ela tá te entregando um resultado melhor. Colocou hoje. Isso, a gente faz isso. Quando tá entregando o resultado que a gente tá gostando, a gente dá 30% pra ele, escala vertical. Agora, quando a gente não tá gostando ali do resultado, mas é um conjunto bom, é uma campanha boa, né, que tá chegando um público qualificado, você tá no lucro com ela, né, tá ali, aí você tira o orçamento, tira 30% e ele fala, opa, deixa eu te entregar um resultado melhor então, entendeu? É basicamente a gente conversando com o Facebook assim. Então, eu lembrei, lembrei que daquela hora que nós estávamos conversando, você falou assim, eu já tive uma campanha antiga, já tirei o orçamento dela, eu falei, ah, peraí, como eu vou tirar da... Tira, isso aí, tira 30%, aí ele para e começa a te entregar um resultado melhor. Então, é o que tá acontecendo, tá vendo, ó? Se tava cinco e pouquinho ontem, hoje já tá, olha, praticamente metade ali, né? Tava quase seis ontem. Eu espero que continuem chegando pessoas, né? E vai, agora, agora, à tarde, à noite, né, tende a otimizar mais, né, chega mais pessoas, então tende a melhorar esse custo aqui ainda mais. Então, e aí já saiu, pelo menos, onde tava cinco, mas pelo menos saiu venda, né? Já saiu venda, então, a gente deixa ela, né, igual você tirou o orçamento, deixa ver como que vai performar, o público tá chegando, é um público qualificado, você tá conseguindo atender, tá conseguindo fazer venda, então você vai trabalhando isso daí, ó. Se ela, se você... Aí, o que que a gente faz? Ah, tá uma campanha muito boa, agora já acertou o público, tô fazendo venda todo dia dela, né, você pode aumentar 30% e duplicar ela, que é a escala horizontal, entendeu? Isso aí. Ó, essa outra campanha aqui, essa outra que tá no dia 12, né, que foi... Qual que é do público semelhante? Esse aqui, né? Essa do dia 20. Essa do dia 20? Então, essa daqui você fez venda dela já ou ainda não? Já gerei boleto dela. Ó, ontem, assim, quase saiu a venda, que é... Dela? Dela. Aham. Não sei se é dela, deixa eu ver aqui, pra mim ver se... Ô, dai, eu queria tanto que esse meu negócio marcasse, dai, eu não consigo fazer esse fixe funcionar. Nossa, eu olhei, e tem vários gerenciadores assim, tá? Tem um meu que não tá marcando, tem um que tá... Ah, esse Facebook aí, quando ele começa a atualizar, ele bagunça tudo o negócio da gente, né? Ó, deixa eu ver aqui, eu marquei ela como lead quente, porque ela fez todo o processo, nós fizemos todo o processo, aí ela não tinha saldo suficiente no cartão, coitada. Aí ela mandou mensagem pra filha, aí ela falou, não, eu vou pedir pra minha filha fazer no cartão dela. Aí chegou, é, dessa campanha aí, dessa nova aqui, ó. E ela é do Criativo Vermelho, só tá chegando gente... E era o Laranja que tava te trazendo o resultado, né? Isso. E aí, o Laranja também, gerei boleto dele, só que eu acho que é da outra campanha. Hum. Eu gerei boleto pra pagar na segunda-feira. Essa, essa do Lookalike, essa aqui do público semelhante aqui, né? Que a gente fez. Já tem quantos dias? Três? Essa é do dia 20, aham, três dias hoje vai fazer. Hum, coloca aqui no máximo, pra gente ver aqui. Essa daqui, é a que chegou a senhora que ia comprar ontem, né? Hum. Eu fiz todo o processo com ela, eu passo os dados. Hum. Ó, esse conjunto aqui que é o que tá dando melhor, ó. Sim. Como tem três dias, hoje já tá iniciando o terceiro dia, o que você pode fazer? Desativar esse dois e o três e duplicar esse um. Porque você já tá gerando venda, é um público qualificado que tá chegando. Então, você vai pegar aqui, vai deixar, vai duplicar esse que tá dois e quinze, porque o Facebook vai pegar fatia semelhante a esse aqui, a esse público que tá aqui. Entendeu? Para esse dois, né? Para os dois. E pega esse um e duplica ele, aí você programa. E aí eu duplico com qual orçamento? Doze mesmo? Sim. Que aí você mantém o seu mesmo orçamento, que você tá fazendo venda dela, mas você tem que ver ali, ó, quanto que você já investiu, quanto que entrou, lembra? Aí... Aqui dela, não sei se saiu venda ainda não. Então, só o boleto, né? Vai pagar na segunda. É, saiu o boleto, aham. Então, aí você pode deixar o mesmo orçamento. Entendeu? Aí você duplica. Isso. Ai, se esses quatorze boletos virgirados fossem pagos. Não, vai ser pago. Ai, ai. Em uma vez, né, Dai? Não, aí você coloca duas. Porque você desativou dois, aí você duplica duas vezes para manter o mesmo orçamento dela aí. Aí, agora você programa ali o conjunto, né? Deixa eu ver aqui. Essa dona que ia comprar ontem, ela tava toda desconfiada. Ai, eu nunca comprei assim. Não, ela falou, não, minha filha comprou e não chegou o produto dela. Ai, tem uma outra aqui que tá toda interessada, mas ela disse que a mãe dela não quer, porque a mãe dela comprou uma caixinha de som. E até hoje o produto não chegou e ela tá com medo de fazer o produto. Tá desconfiado, né? De compra na internet. Já mandei, já mandei vídeo de depoimento, já mandei vídeo de fábrica, já. Mas deixa ela aqui, eu vou aquecer. E vai aquecendo ela. Enquanto não gera o pedido, é aquecimento de venda. Aí, ó. Aí tá os dois conjuntos já selecionados, tá vendo? É só você descer agora e programar, que já vai alterar nos dois. Pode esperar carregar. Aí você vai descer, o WhatsApp tá certinho. Engraçado, e o Pixel tá marcado sempre em todas e não marca. É, eu vou... Vai me ajudar tanto com isso. Eu vou olhar isso hoje de... Assim, mas é porque o Facebook mesmo tá bem bugado. Então, aí eu fico querendo fazer as coisas e eu fico sem saber se eu... Entendeu? Por exemplo, eu queria subir o anúncio do ArtPool, mas eu fico assim, muito que eu mexer nesse negócio, esse problema aqui na minha campanha que tá rodando, né? Ainda mais com o Facebook, assim, cheio de... É, aí eu tô esperando o outro computador chegar, que aí eu coloco, talvez, um Face. Coloco o Face do meu pai no outro computador. Lateralizar, né? Isso, aí eu subo o ArtPool e lá, né? Pra não correr risco nessa daqui. Só que eu vou perdendo, né? Na corrida. Não! Não, e você viu que vai ser... Olá, é onde? Pode subir. Pode aparecer. É antes do público. É antes do público ali, ó. Antes do público. Isso, pode subir. É o que você ia falar, Daira Campeão. Você viu, né? Porque vai ser assim, a cada cinco vendas, né? Você ganha um número e depois vai ser pro sorteio. Então, queria estar ganhando dinheiro com ele. Agora, no começo, vai estar bem baratinho a meta, né? Tá. Eu mandei no grupo hoje, lá o... Eu vi. Você viu? Aquele curso lá. Mas o que que acontece? O meu curso não fica baixo? Ó, aqui, ó. E aquele lá, de quarenta e cinco centavos, né? Que tá lá, que foi essa dona Alucimar que chegou, hein? Quarenta e cinco centavos eu gastei e fiz... E vai vir... Trezentos e noventa e sete, né? Cinquenta por cento de comissão. Quase duzentos reais. Ô, Daira, agora é só fechar aqui e publicar, né? É. Tem que nas... Ah, tava remarcado só uma, Daira. Marcar a outra. Tava só uma? Olha aí. É, a outra aqui, ó. Sim, Antônio, pode gravar os áudios. É o mesmo funil que eu utilizo aqui. Aqueles textos lá. Você pode gravar com sua voz e colocar no seu funil. Aí, só confere aqui, Laine, se tá com o Dark Post, né? Olha aqui nos anúncios. Se puxou o Dark Post. Isso. Vamos ver se tá com o seu Dark Post. Aí, você já pode fechar e publicar. O Dark Post é em cima do... Aqui, não. Embaixo aqui do... Aqui, ó. Na prévia do... É. Mas aqui, ó. É usar a publicação existente. Ó, puxou. Aqui, ó. Aí, Daira, deixa eu te falar. Por exemplo, igual o que tá vindo... Pode fechar e publicar. O que tá vindo do público... É do Criativo Vermelho. Eu mantenho o Criativo... Laranja? Então. Fecha aqui. Vamos ver se ele tá gastando nele. Aqui, você pode até deixar só o vermelho. Né? Porque você já vai ficar com um conjunto ali, já que tá os dois. E tá chegando só do vermelho. Então, ele identificou que nesse público semelhante, né? Que você criou. O vermelho tá chamando mais atenção. Deixa eu falar. Tá gastando. Olha aqui. Olha no outro conjunto que tá ativo. Vai no conjunto... Isso. Aí, vai lá no anúncio agora. E olha ali se ele tá gastando nele. Como que tá a entrega. Né? Se tá chegando... Porque tá chegando, gente, só pelo vermelho, né? Só. Não vem... Acho que não vem ninguém do... Ó. Hum. Não. Pode deixar, então, só o vermelho. Nessa duplicação aí. O que aí você já validou pra esse público aí, esse vermelho tá se destacando, né? Tá chamando... Tá sendo mais relevante, tá chamando mais atenção. Então, pode clicar nesse conjunto aqui que a gente duplicou, que tá em Rascunha e editar. Os dois ao mesmo tempo ou não tem que ver? É. Pode clicar nos dois e vir aqui no anúncio e pode excluir já por aqui mesmo. Isso. Aí eu venho aqui e excluo o laranjado. É. Seleciona aqui na caixinha do lado aqui, ó. Tá vendo? Seleciona aí. Seleciona o outro laranjado. Isso. Aí já vem aqui em mais. Isso. E já vai excluir. Aí. Aí agora você já pode clicar nesse botão aí, ó. No azul. Conferir e publicar. Aqui? É. Que aí dessa campanha já vai tá certinho. Aqui já tá marcado lá. Isso. Conferir e publicar. Vou tentar publicar com ele mesmo, né? Aham. Que ele fica dando aquela mensagem lá do botão lá. Depois ele atualiza. Vamos ver se ficou programado certinho. Isso. Vai lá no anúncio. Ver se tá em processamento. E depois ele entra em análise. E depois ele... Ah. Aí, certinho. Agora vamos só ver aquela outra. Falta ver essa daqui. Isso. Aquela outra você já fez. A que tá há mais tempo. Reduziu o orçamento. Isso mesmo. Não precisa mexer. E aí, porque já começou a te entregar um resultado melhor ali, né? Então... Agora essa nova campanha, né? Não. Agora essa outra de baixo aí, né? É. Essa campanha. O meu. Essa daqui é aquelas boas que foi duplicada, né? Sim. Ontem ela chegou seis pessoas. E tava três e trinta e nove, né? É o que ela sempre fez, mais ou menos mesmo. E dessa você fez boleto também, né? Fiz. Aham. Fiz o boleto dela. Então, vamos ver. Ela tá com mais conjunto também, não tá? Ou não? Não. Não. Acho que... Ontem ela tava... Hoje ela tá... Tá vendo? Baixou. É. Então, assim, a gente vê que ela não tá perdendo a otimização. Tá vendo? Vai dentro do conjunto. Ela tá com um só. Tá com um só. Uhum. Então, vamos ver. Pode arrastar aqui. Ó. Coloca aqui no máximo pra gente ver. Porque ela começou dia 22 também, né? Dia 22? Então, hoje é o segundo dia? Não, ela não começou dia 22, não. Ela tá... Ué, 22? É, aqui, ó. É. Aqui. Gastou 24. Ah, porque nós fizemos a cópia dela ontem? Foi a cópia. É, é. Porque esse outro conjunto que tava aqui ativo... Ah, esse aqui tava ruim. Ele tava ruim. Ele parou a otimização. Aí, esse outro aqui, a gente duplicou ele. Ontem foi o primeiro dia. Hoje tá sendo o segundo dia. E ela te entregou um resultado bom ontem. Hoje tá melhor ainda. Uhum. Então, não precisa mexer nela também, não. Foi. E tanto que ontem foi o primeiro dia, você já fez até boleto dela. Já fez até venda. Aí, você pode... Não precisa mexer, não. Você pode deixar. Ó, coloca ontem pra você ver, ó. Ela tá com orçamento até baixo. Eu falo baixo porque eu tava acostumada a colocar em uma só 75 e... Não, sem... E essa tá 18? É. Ontem tava 3,39. Hoje já tá 2, né? Ó, ela já gastou 4 reais e já te trouxe duas pessoas, ó. Tá vendo? Uhum. Aí, não precisa mexer. Hoje é o segundo dia. Você vê que ontem ela começou bem. Hoje também ela tá te entregando um resultado bom. Melhor do que ontem ainda. Provavelmente, até no final do dia, vai chegar mais pessoas do que chegou ontem. Entendeu? Uhum. Que é basicamente essa projeção. É isso aqui, então, né? Que nós temos que fazer. Essa de baixo... É. Essa de baixo você já fez. Então, hoje tá te entregando um resultado melhor. Você fez venda dela também. Então, não precisa mexer. Tá. Então, e aí... Então, eu deixo da... Não vou subir do ArtCure, né? Pra mim não correr risco. É, deixa ali. Aquece mais a página hoje. Ali. Porque senão... Não, ainda mais que você só tá com essa conta aqui, né? Só. Eu não tenho a do meu... Eu tenho a... Você fala conta de anúncia? É. Assim, porque a do seu pai tá aquecida, mas você quer passar pro outro computador, né? É, porque você falou pra mim passar lá pro outro. Quando eu fosse esperar. É, eu vou ficar aqui mesmo. Tá dando... Não tá assim, não. Mas também tá ruim, né? Não, ontem, ó. Ontem você fez o quê? Quase mil? Quase 800 reais ontem. Quase 800, né? Hoje eu já fiz 179 agora cedo. Glória a Deus. Ai, já. E tem um monte de boleto. Ô, meu Deus. Vamos fazer a recuperação de boleto. Então, aí eu tava falando assim... Hoje eu falei, hoje eu vou mandar mensagem pra todo mundo, né? Dos boletos. Tem 14 boletos pendentes. Isso. Eu mandei no grupo aquele funil lá do boleto gerado, você viu? Aham, eu tô mantendo, assim, em contato com elas. Mas o negócio é que é muito estendido, né? Então eu fico sem querer mandar mensagem. Não é todo dia que a gente manda, né? É, não. Todo dia, não. Você tem que fazer ali um cronograma ali, dependendo da data que tá o vencimento do boleto. Ó, tem gente pro dia 6 do mês que vem. Entendeu? Aí eu fico assim, sem saber como fazer pra manter contato. Igual eu mandei o boleto. Aí, esses dias eu mandei bom dia, dona Nilda mandei, olha, minha cliente acabou de receber o pedido dela. Aí, terça-feira eu fui e mandei o boleto com a data atualizada. É assim que você faz? Sim. Você manda o boleto com a data? Eu mando... É, eu mando o boleto, né? Com a data ali, depois que você conseguiu ali alterar a data. Aí eu mando o boleto. E antes? Você não manda o boleto com a data de vencimento? Sim. Sim. Assim que eu já faço, eu já mando. Entendeu? Pra pessoa já receber. Isso. Aí já mando. Aí eu mando, ó, o código de barras, coloco uma setinha pra baixo e coloco ele separado. Porque, às vezes, a pessoa, às vezes, a pagar pelo algum aplicativo, ela só copia, entendeu? Então, eu sempre mando também o código de barras embaixo ali também, né? Eu mando o boleto, depois eu mando o código de barras com uma setinha pra baixo e coloco ali o código de barras. Porque acontece, às vezes, a pessoa só copiar ali e fazer o pagamento. Entendeu? Então, aí depois eu fui e mandei o boleto pra ela. E, às vezes, também, eu mando até ali. E eu abro o boleto, aí eu tiro um print ali, porque tem gente que não tem aquele aplicativo do PDF, né? Fala, ó, o boleto não tá abrindo aqui. Isso, eu faço assim também. Essa daqui não tem. Ela falou pra mim, assim, eu não tô conseguindo abrir. Eu tirei um print e mandei pra ela. Aí eu mandei um... Mandei os boletos pra ela e mandei um áudio, né? Falando com ela, que era o boleto com a data certa. E, assim, que ela conseguisse fazer o pagamento, ela poderia me encaminhar no comprovante que a gente já colocava o pedido dela. Aí mandei também mais um depoimento da pessoa chegando. Aí ela falou assim, ô, minha filha, eu tô na correria aqui, depois eu falo com você. Aí, no outro dia, ela me respondeu que ela tava com muita dor, que ela é época de festa de ruína na cidade dela e ela tá numa correria. Aí eu conversei com ela, tá? Ela falou que logo vai chegar a hora dela receber o dela também. E aí ficou. A última vez que eu conversei com ela foi ontem, né? Aí eu falo com ela agora quando? Então... Só pro dia 6. Então, por exemplo, dá um espaço ali de dois dias ali, né? Três dias. Aí depois você vai mandar pra ela assim, bom dia, tô passando pra desejar um ótimo dia. Manda uma figurinha. Sabe, assim? Você já mandou prova social ontem, né? Ali ela já respondeu, já conversou. Então, como é pro dia 6, aí você estende mais um pouquinho o cronograma ali. Senão você fica mandando mensagem também todo dia, não. A pessoa, às vezes, fica meio assim, né? Então, aí depois que você mandar essa mensagem, aí você manda o pedido sendo entregue. E aí quando estiver mais próximo ali do boleto vencer, ali, aí você faz aquele funil dos últimos três dias ali. Entendeu? Um dia antes do boleto vencer, aí você manda daquele jeito lá, que eu passei pra vocês. E no dia do boleto vencendo, você manda. E, ah, não pagou. No dia seguinte do boleto vencido, você manda também aquele bônus. Tá. Entendeu? Aí você faz isso. Então, tá bom. Vai, obrigada. Certinho. Nada. Parabéns, viu? Fiz doida pro meu computador chegar pra mim... Pra mim colocar a box... A box. Aham. Pra mim poder organizar o WhatsApp aqui. Ontem eu entrei em contato com o pessoal da minha mentoria ali, que eu tenho suporte com eles também, assim. Mas eu quase nem entro lá mais, porque não fica muita informação. E a gente, cada um faz de um jeito, né? Fica meio pedido, né? É, aí ela falando, eu falando do remarketing, né? Por causa dos leads que eu tenho aqui. Aí ela falou, pega o envia WhatsApp, faz um áudio, falando, né? Que você trocou de número. Olha que a Laiane, né? Que tava te acompanhando e eu troquei meu contato. Então, eu vou te acompanhar através desse contato aqui agora. Como que você tem sentido, né? Como que você passa esses dias. Aí ela falou pra mim enviar, né? Pra essas pessoas dessa forma. Eu envia WhatsApp. Só que aí eu tô com aquele receio de usar esse envia WhatsApp. Foi o que eu levei o banimento. Só que o pessoal da mentoria lá, a maioria, usa esse envia WhatsApp. E tem muita gente que tá cinco meses, três, quatro meses e nunca foi banido. Aí eu fico sem saber o que eu faço. Porque é muita gente, né? Pra mim conversar, três mil pessoas. É, é a questão, assim, do aquecimento. O que você pode fazer, né? Se você tem outro celular, por exemplo, com um número, com um WhatsApp, pessoal, por exemplo, ao invés de ser o business, aí você utiliza. Porque geralmente, por exemplo, a minha mentora, por exemplo, ela faz isso. Pra remarketing, né? Que aí, às vezes, vai mandar várias mensagens ali, né? Porque vários leads que tem na base de dados, ela já utiliza o WhatsApp pessoal. Vai. Oi. Ai, cortou. Fala. Cortou. Por exemplo, se você tem um outro número pessoal, né? Que você deixa pra atendimento pra fazer o remarketing com essa ferramenta, você faz, entendeu? Não faz nesse número que você tá com a campanha ativa. Mas aí as pessoas vão conversar comigo através de dois números, elas não vão ficar meio confusas? Tipo assim, dá um... Não, por exemplo, essas que você já tem no seu... Já tem o contato, que ela perdeu o seu número, né? Que você teve o número banido. Esse número é outro número. Só que é o número que tá na sua campanha. Se você faz isso em massa, o WhatsApp Business é mais sensível do que o pessoal. Então, tem que tá bem aquecido. Depende da quantidade de mensagem que você vai mandar ali, isso não cai. Ele é banido. Então, você fala pra mim usar um número sem ser o WhatsApp Business, pra mim fazer o remarketing com essa ferramenta. Pra fazer o remarketing. Sim. Que eu já tinha. Sim. Entendeu? Aí sim, porque aí você não vai correr o risco se tomar, por exemplo, ah, vou tomar... Porque o número pessoal, ele é mais resistente, ele é mais forte que o Business ali, pra poder enviar mensagem em massa, por exemplo. É muito difícil ter um número banido, um número pessoal. Entendi. Isso, entendeu? E aí, o que que você faz? É, um segundo número. E aí, você pega essa ferramenta e você faz. Desse jeito, que aí não tem problema nenhum. Por quê? Você vai separar desse número da sua campanha, já que esses números que você tem na base de dados, não tem esse número seu também que tá na sua campanha, entendeu? Então, você já separa, você coloca lá um número pessoal, ao invés de fazer o Business, coloca ali o pessoal. Mas você fala assim, que eu posso pegar um contato novo, pode ser um chip novo e usar um WhatsApp normal, sem seu Business. Sem seu Business, porque você não vai subir campanha com ele. Você vai deixar ele ali pra fazer o seu Remaster, pra ter sua base de dados, entendeu? Pra não correr o risco de você perder esses contatos. Aí, você pode fazer. Pega essa ferramenta, por exemplo, já dispara a mensagem ali, porque é o WhatsApp pessoal mesmo. Ah, isso que eu vou fazer, então, entendeu? Eu tô falando, é muita gente pra mim falar de 10 em 10 por dia. Aí, eu falei, eu vou usar minha perda. Aí, ela falou, não, você pode mandar pra umas 300 pessoas por dia. Aí, eu falei, gente, eu vou cair, não, 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 no Business, não, senão você vai atrapalhar a sua campanha. Ainda mais que, né, se você pegar esse número, por exemplo, não tem nem 30 dias que você tem ele ali, né? Não. Então. Foi dia do dia, foi dia do dia primeiro. Então. Ah, então eu vou fazer isso. A gente já falou, Antônio, o segundo número pra fazer Remaster com o pessoal do Financê. Isso. O pessoal, a gente finaliza uma venda, o pessoal da Bright já corre e manda mensagem pro cliente. A minha cliente, ontem que comprou os dois kits, ela falou, lá, tem um rapaz me ligando aqui, mandando mensagem, você precisa falar comigo. Falei, não precisa atender ele, não. Não precisa, é o Televendas lá deles, né? Essa é a listeira que nós não acompanhamos, eu vou acompanhar a senhora por aqui, tá bom? Aí eu falei, ele só tá querendo vender mais, tô assim, ó. Ah, atendi, minha filha. Então tá bom, vai, obrigada, tá? Nada, qualquer coisa você me chama, tá? É a dica que você me deu, obrigada. Isso, já pega o pessoal que aí você pode fazer tranquila, sem medo. Ali de, de, é o número que você tá na campanha, não vai te atrapalhar, né? Ali no, a sua campanha, nem nada. E o pessoal, ele é muito difícil, é muito difícil de ter um banimento ali no meu pessoal. Então tá, obrigada. Beijão. Nada. Tchau, amém. Oi, Erika, terminou o atendimento? Oi, Dai, bom dia, terminei. Bom dia. Tava ligando também. Liguei, chegou três leads hoje da campanha do Articure, e aí eu falei, enquanto eu tô aguardando a minha vez, eu vou ligar? Depois da aula que você deu, o mínimo era ligar, né? Show de bola, liguei, e aí tô conversando com ela, que ela foi mais, foi mais resistente, do jeitinho que você fez, eu ofereci pra ela, vamos fazer o cadastro, o pessoal já garante a promoção. Ai, não, minha filha, é tanta gente dando um golpe na gente. Eu falei, então fica aí pra filha. Objeção. É, eu falei, não, só ela tá falando comigo, eu falo da central, mas eu vou mandar tudo pra senhora por escrito no WhatsApp, tudo certinho, vou conversando com a senhora, tá bom? E aí ela aceitou, vamos ver. Aí eu liguei pra duas, as duas atenderam, e uma não. Aí vamos ver o que vai ser, né? Ó, então já é um público assim, né? Ó, de três, você já falou com duas, e uma ainda vai falar, então... Tá um público assim, né, que dá pra trabalhar. Uhum. Eu posso compartilhar com você a tela, Dai? Sim. Porque eu tava com uma campanha... Pode compartilhar. Tá. Show. Isso. Apareceu, né, já? Sim, já tô vendo aqui o seu gerenciador, ó. Aham. Ô, Dai, então, essa daqui de baixo foi rejeitada. Eu programei ela de ontem pra hoje, porque eu entrei na Caldas Menina Noite, do Matheus, só que lá é um público assim, mais que vai pra tráfico direto, né, Dai? É. Eu fiquei tão assistindo, fiquei até com vergonha de perguntar. Não, eu preciso ficar com vergonha, não. Eu era um pessoal assim, mais experiente e tudo, eu falei, não, mas eu gosto de aprender, fiquei ali só pra assistir mesmo. Isso. E aí eu vi o, acho que é o Ailton, né, falando que quanto mais campanha a gente tiver, melhor pra pegar um mais, é, fatia de público, né? Aí como eu tava com essa campanha aqui com três conjuntos, falei, ah, vou subir mais uma pra amanhã com dois conjuntos, porém deu rejeitado. Essa daí? Deu rejeitado criativo. Vamos ver. Tem bastante criativo rejeitado hoje, né? Eu peguei o criativo diferente do que eu já tava... Ué, por que que não tá aparecendo aqui não, Dai? Aqui, ó, tá vendo? Não, rejeitado. Clica aqui pra editar, pra gente ver o motivo. Eu acho que foi quase o mesmo caso da outra moça, sabe? Eu coloquei de fórmula americana, chega ao Brasil. Ah, a fórmula. Tratamento inovador. Ah, então. Ó, é o mesmo motivo, olha. Os anúncios não podem incluir conteúdos denunciados por verificadores de fatos externos. É cópia. Você pegou o criativo no drive e subiu. Sim. Então, provavelmente, a primeira pessoa que pegou lá e subiu, né? Às vezes tomou alguma... Rejeitou, colocou algum texto, né? Subiu lá e tomou rejeição, marcou o criativo. E veio pra mim, né? É. Aí, assim, qualquer pessoa que pega lá agora o criativo e sobe do jeito que tá lá, sem mexer nada, vai tomar essa mesma rejeição aqui, ó. Tá vendo? E mesmo... Eu vi uma moça no chat falando que ela pegou lá, só que ela limpou lá no metadados, mesmo assim foi rejeitado, né? E foi rejeitado. É. Acontece... Então, tem que ver ali... Às vezes eu passo até três vezes no metadados. E depois eu coloco lá no Canva também, edito lá o brilho, o contraste ali, sabe? Mexo ali um pouquinho pra poder depois ali fazer. Mas o interessante é... Ah lá, o Facebook também lê. Eu estou vendo que tem bastante gente. Tá. Aí, depois eu... Ô, Márcia, depois eu te mando mensagem. Tá? Aí... Então, no caso, foi mais a foto mesmo criativo. Você acha que a copy também influenciou do que eu escrevi ali no texto principal? Pode ser os dois? Então, aí, como você pegou no drive ali, já pode ser já a foto, a imagem. Mas ali no texto, tenta tirar essas palavras ali. Tá. Fórmula, né? Assim. Tenta colocar de um... Você pode colocar o mesmo sentido, mas coloca outra palavra. Aham. Eu até pensei na hora de escrever e falei, ah, mas será que tá pesado? Eu achei que não tava. Falei, a fórmula inovadora. É, às vezes, por exemplo, às vezes, se você tivesse feito um criativo e colocado ali, pode ser que já tava ativo, nem ia pegar o texto. Mas como agora você já colocou esse texto e pegou o criativo, ele já pegou o anúncio em geral, entendeu? Então, se você mudar o criativo e for subir aqui com o mesmo texto principal, ele já marca, já tá marcado. Já pega também. É. Outro criativo, com uma outra cópia, com outro tudo, né, Daí? É, outro tudo. Sempre quando tá rejeitado, dá rejeitado, né? Ali você não sobe. O título também muda. Se você coloca, fale com especialista, você pode colocar, fale conosco, fale comigo agora, entendeu? Muda. Descrição também muda. Sempre quando rejeitar, quando você for subir na campanha, desativa essa. Vai subir outra campanha, faz tudo assim, como se você estivesse fazendo do zero. Texto, título, descrição e criativa ali, imagem ou vídeo. Aí ele não identifica, né, como sendo cópia, alguma coisa que já tomou restrição ali. Aham. E o ideal, então, aqui é excluir, né, Daí? Ou deixa ela aqui mesmo. Excluir, né? Não, só desativa. Assim, você pode só desativar ela, né? Às vezes eu nem gosto de ficar excluindo ali, não. Porque eu acho que quando a gente exclui campanha, não sei, pode mexer ali no score da conta, entendeu? Ah, sim. Eu tava na dúvida, então deixei o óleo desativado, né? Eu só desativo também. É, eu só desativo. Porque aí já vai ficar conjunto desativado e anúncio desativado. Tudo, entendeu? Vai ficar tudo, né? Isso. Já vem aí desativo. Aham. Daí essa campanha aqui, hoje é o segundo dia. Ontem tava, assim, o óleo do Boragodó. Mas, eu falei, primeiro dia, vamos deixar 48 horas, como a Daí fala. Dá mais uma chance, né? Dá uma chance pra ela. Vamos ver. E aí, ontem à noite, eu tava lá na cala com os meninos, quase que eu também a decisão de pausar um conjunto. Mas eu deixei. Olha como é que tava ontem. Vai aqui dentro do conjunto. Você tá com mais conjunto aí, né? Ontem tava 12, ó. Olha, três conjuntos. Nossa, esse aqui, um gastou ali, né? 17 não trouxe ninguém, o outro trouxe uma. A noite que esse conjunto 1 foi melhorar, Daí. Caiu. Porque tava assim, tava empatando os dois, com um custo bem alto, sabe? Bem alto, tudo. É. Aí, chegou a noite, caiu um pouquinho. E aí, quer ver aqui o... Eu achei que também tava... Não sei. Achei que não tava legal, não. Mas eu deixei. CPM, tá vendo? CPM tá legal. Tá bom? Tá. Abaixo de 10 reais ainda. Olha, dois conjuntos com CPC também baratinho, CTR também acima de 1%, 1%. Aí, isso. Aí coloca hoje. E aí, hoje já tá 2%. A hora que eu vi aqui tava bem bom. Vamos ver agora. Vamos ver, ó. Ai, Dai, que desespero, Senhor da Glória. Ó, 74 centavos. Conjunto que nem te trouxe ninguém ontem. E era um conjunto que ontem não me trouxe ninguém, gastou 17 reais. E era um conjunto que ontem eu já quase pausei. Quase tirou, né? Ó, por isso que eu falo, nos meus testes aqui também, eu... Desse jeito. Se eu pego ali o primeiro dia, já desativo e já subo outro novo, não fica ali, não fica padronizado o perfil dos leads. Às vezes vai chegar um lead qualificado, num dia, no outro dia vai chegar meio curioso. Fica um público meio... Meio diferente ali, sabe? Agora, quando você deixa ali pelo menos dois dias, né? Três dias ali, você já vai vendo que vai padronizando o perfil do público que ele tende a mostrar, né? Hoje, por exemplo, ele vai pegar o perfil das pessoas que ele mostrou ontem, porque ontem ele não te trouxe ninguém, mas a métrica secundária tava boa. Então, pode ser o quê? Sazonalidade do dia. Não foi um dia tão... Não foi um dia bom. Hoje, ele já pegou aqui, ó, e já te trouxe, né? Já tá te entregando o resultado melhor. E foi exatamente o conjunto que não te entregou ontem. Então, por isso que eu gosto de deixar, não, deixa pelo menos 48 horas. Aí sim, você tem ali uma... faz uma otimização mais assertiva. Por isso que eu gosto de deixar ali pelo menos dois dias. Dois dias, né? E aí, nesse caso, Day, que atitude que eu tomo hoje à noite? Porque amanhã é sábado e domingo, você tá de descanso mais que merecido. E aí, hoje à noite, se ficar nessa visão que tá aqui, dos dois conjuntos ontem me dá resultado e hoje um exemplo que só fica em conjunto dois. Aham. Aí, o que você faz? Você coloca no máximo, né? Aí você vai colocar aqui no período máximo, ó. Que aí você vai ver que o custo pôr resultado aqui de ontem e de hoje. Que aí ele vai pegar, se hoje não te entregou um resultado bom, aí puxa a média pra baixo. Tá vendo, ó? Vinte e dois reais. Então, ontem tava dezesseis, aí tá puxando pra baixo. Aqui, por exemplo, ó. Esse aqui, esse conjunto três aqui, ó. Você não precisa nem esperar até a noite. Ali. Porque ontem ele te entregou um resultado ruim. Né? Te entregou uma pessoa. É, por exemplo, se ele chegar aqui até umas duas, três horas, horas da tarde, por exemplo. Se ele chegar aqui, uma pessoa já cai pela metade. Já empata com o conjunto dois. Uhum. Só que se ele não chegar, então você já vê que é uma fatia ruim. Você já para. Não precisa deixar gastar os dezessete reais desse conjunto. Entendeu? Ah. Aham. Porque aí você já... Pode falar. É, esse conjunto três aqui, por exemplo. Que tá bem alto aqui e não chegou ninguém ainda agora de manhã. Se a tarde, entrou o período da tarde ali, não chegou ninguém, né? E ele tá... Você vê que no valor gasto, você vê no hoje, por exemplo, ele tá gastando, já para. Você vê que não é uma fatia boa. Aí você deixa esses dois e um até de noite. Uhum. Entendeu? E aí você vê. Esse um, por exemplo, ontem ele te entregou três pessoas. Hoje ele ainda não te entregou ninguém. Uhum. Por isso que a média dele, por conversa aqui, tá subindo. Tá jogando aqui a média mais alta, né? Mais cara. Porque ainda não chegou ninguém. Quando chegar de noite, você vai ver desses dois conjuntos. Por exemplo, o dois e um. O dois e um. É o exemplo que o três não chegou ninguém. Uhum. Aí você já vai parar ele, para não gastar ali o seu orçamento. O dois e um, você vai pegar aqui, ó. O custo que estiver mais barato, né? E que estiver te entregando resultado. Porque esse um aqui está mais barato do que o dois. Mas ele não te entregou pessoa ainda. Uhum. Então ele precisa ali te entregar alguém. Para você, de fato, ver que essa fatia é boa ou não. Tá jóia. Entendeu? Uhum. Então vou esperar. Vou fazer isso mais à noite, então. Ah, e estava baixinho aqui o custo do conjunto. Já subiu. Mas está bom. Mas aqui, ó. O primeiro estava quase de centavos. Mas é porque está... Quantos... Criativo que está dentro do conjunto? Dois. Dois? Então, aí... Dois em cada conjunto. Aí você vai olhar também o criativo. Entendeu? Por exemplo, você vai pegar ali dos dois, qual que é o que está te trazendo resultado. Ah, o criativo um. Você vai pegar e fazer uma variação de cor nele. E nesses que você duplicar aqui, você coloca esse mais a variação de cor. Ah, entendi. Entendeu? Aqui você já consegue fazer essa otimização. Porque aí você já identificou a estrutura de criativo. O que está te trazendo resultado. E aí o público que está chegando é um público ali que você está conseguindo ligar. É um público qualificado, né? Você está conseguindo ali atender. Então, você faz uma variação de cor. Você está com uma cor mais forte, coloca uma cor mais clarinha. Entendeu? Ou vice-versa. E aí você sobe nesses conjuntos aí que você duplicar. Ah, tá jóia. Eu vou fazer isso então. Daí, vamos esperar. Outra pergunta que eu estava para fazer para você é em questão de usar um outro face. Eu estava querendo pegar o Facebook do meu esposo e começar a aquecer ele para usar também. Eu posso usar o face dele no notebook meu ou não? Sim, só que aí você cria um novo usuário do Google. Entendeu? Não entra pelo mesmo navegador que você está entrando aqui no seu, não. É. Cria um outro usuário do Google aqui e entra. Aí você pode entrar com ele. É, porque aí o Facebook, ele vai identificar, ele sabe, né? Ele utiliza mesmo a internet, né? Vai pegar o IP, vai saber que ele mora nessa casa, entendeu? E aí você criando outro usuário, ele entende. Olha, um utiliza um usuário e o outro utiliza o usuário dois. São duas pessoas. Ah, tá jóia. Deu criando outro usuário, eu posso usar o Wi-Fi? Sim, porque ele já... Assim, é até interessante, por exemplo, como ele está com o Facebook lá no celular, é interessante você utilizar o 4G. Aham. Entendeu? Entendi. Porque senão ele pode... Porque, o que que acontece? Como ele está utilizando lá no celular, você utiliza aqui pelo Wi-Fi, ele pode te dar uma restrição e pedir para confirmar a identidade. Ah, entendi. Ele vai pegar assim, ah, peraí, um está pelo celular, outro está pelo computador ao mesmo tempo, entendeu? Assim. É nisso que cruza as informações e deve confirmar, né? Confirmar a identidade, ver se é a pessoa mesmo que está mexendo, entendeu? Entendi. E no caso também, se ele excluir o celular, facilita um pouco também, né? É. Vou usar mais o Facebook no celular dele. Ah, entendi. É interessante. Tipo assim, ó, é interessante. Esse Facebook seu que você está utilizando, já utiliza pelo Wi-Fi? Você continua. Agora, qualquer um outro que você coloca para utilizar nesse computador com outro usuário, coloca o 4G. Ah, tá jóia. Para evitar ele cruzar as informações ali. Aham, e sempre usar o 4G. Tá jóia. Eu estou querendo aquecer ele já para poder começar a usar um outro produto, ou já para prevenir também alguma coisa futura. É, a contingência. Então, tá jóia, Dai. Tá. Muito obrigada, viu? Nada. Qualquer coisa você me chama, tá? Tá jóia. Bom final de semana. Obrigada. Obrigada. Para você também. Tchau. Tchau. O pessoal já ligou para a minha cliente, que acabei de fechar. Nossa, sério, Laiane? Acabou de fazer a venda. Obrigada. Deixa eu ver aqui agora. Márcia. Oi, Márcia. Pode ativar o microfone. Tá me ouvindo? A Adri. Oi, Dai. Oi, Márcia. Ô, Adri, a sua mão abaixou. É mesmo, a Adri estava aqui, ó. Eu era a terceira. Será que a internet dela caiu? A mão... Adri caiu e levantou. Ô, Márcia. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Eu vou... Eu vou só colocar aqui a Adri, que ela era a terceira, e já te chamo, tá? Tá bom. Porque a dela pode ser... Acho que a internet caiu e a mão abaixou, e ela levantou, ó. Ela estava depois da Érica aqui. E já te chamo, tá bom? Eu vou colocar aqui, que era meu feijão. Ah, tá jóia. Ô, Adri, pode ativar o seu microfone. Eu vi mesmo que você era a terceira aqui, ó. Só que agora saiu da ordem aqui. Eita, hein? Tudo jóia. Eu acho que é porque eu estava no celular, e aí, antes de sair do celular, eu confirmei se minha mão estava levantada, aí estava, aí eu saí do celular e vim para o notebook. Ah, então, foi isso. Foi isso. Porque esse que está aqui debaixo é o computador, né? E o que estava aqui, no primeiro, aqui estava... E aí, eu sempre olho para ver a minha ordem, né? Porque chega... É, e eu lembro, no início da cala, que eu vi você aqui, ó. É, aí eu abro, olho a ordem e disse, ah, eu sou a terceira, então eu vou ficar de olho. Aí eu vi, você não chamou e disse, oxe. É, porque agora sumiu aqui o seu nome aqui da ordem. Deixa eu, eu quero compartilhar, mas não estou conseguindo, mas não faço. Pode compartilhar, ó, ativei aqui, ó. Ah, tá, porque não estava ativo. É. Eu quero te mostrar a campanha, Dai. Pode compartilhar. Hoje é o primeiro ou o segundo dia dela? Segundo. Segundo, né? É. E aí, o que é que acontece? Eu tive quatro anúncios rejeitados e eu fiz aquele processo da limpa. A primeira eu não tinha feito, né? Eu só fiz, eu fiz no Canva e rejeitou. Aí eu limpei os metadados. Aí rejeitou. Aí eu tirei. Aí ontem a campanha não estava boa, eu dupliquei e parei a que estava ruim. Essas aqui, parei. Aí quando foi hoje, rejeitou. Já estava ativo. E depois rejeitou? Eu dupliquei a campanha que estava ativa e parei a que estava ruim. Para ver se eu pegava um público melhor. Aí quando foi hoje, rejeitado. Três anúncios rejeitados. Essa é a conta que já bloqueou três vezes. Daqui a pouco eu desbloqueei de fundo. Aí então, esses dois conjuntos que estão aqui debaixo, que você desativou porque rejeitou. É, rejeitou. É, o Facebook também. Ele estava rejeitado. Mas esse foi da cópia que eu fiz aqui. Cópia 1, está vendo? Aham. Cópia 1. Assim, é normal. Às vezes acontece. A gente subiu a campanha, ele ativa normal, entrega resultado. No outro dia ele vai lá e desativa. Lembra essa daqui que eu estava usando antes da conta cair? E ele rejeitou ele? Eu estou usando ele. Aham. Aí, do cúrcume. Aí, subi ontem. Aí, ativou. Ontem, é. Aí, ontem de ontem. Ativou. Só que estava muito ruim, né? Aham. Aí eu dupliquei e desativei o outro. Aí, quando ativou, ativou normal. Aí, hoje eu percebi que estava rejeitado. Aí, eu parei. É, já desativa, eu também faço assim. Já desativa e nem mexe, nem edita, nem nada. Eu não peço nem análise, porque toda vez que eu peço análise, ele me dá um para tudo. Para, derruba bem. Esse aqui é o do Articure, né? Que eu subi. Deixa eu selecionar só ele. Seleciona. Aí, chegou o pessoal que eu estou conversando. Depois da sua live aí, né? Você falou aí do boleto. Aí, o cliente, eu conversei com ele ontem. O cliente, do nada, quando eu falei o preço, cheguei na parte do preço, o cliente desligou. Aí, eu pensei, pô, eu já estava gerando o boleto dele, na verdade. Aí, quando ele ia me dizer como que ele queria, aí ele desligou do nada. Aí, eu falei, oxe, que doideira. Mas aí, você conseguiu falar com ele hoje? Ele não atendeu. Mandei mensagem e não atendeu. Eu falei, gente, esse homem é doido. Aí, quando eu fui hoje, aí eu mandei as provas sociais que eu falei com ele que eu ia mandar. Mandei tudo que eu falei que ia mandar. Ele visualizou ontem. Aí, eu liguei, não atendeu. Eu falei, gente... A primeira vez, ele atendeu e não respondeu. Aí, eu estou escutando, no fundo, uma pessoa falando. Não sei o que é, 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 não sei o que é. Aí, eu falando, nada, nada. Eu disse, gente, o senhor me é doido, só pode. Aí, desliguei. Desliguei. Aí, quando eu fui hoje, aí, ontem de noite, ele ligou três vezes. Eu não estava no caso. Ele te ligou? Ele me ligou depois, três vezes. Acho que bateu na consciência dele, assim, poxa, deixei a menina no ar. Às vezes, pode ser que eu não sei falar nada. Eu falei, ele... Eu me estranho, a gente liga, ele não atende, manda mensagem, ele visualiza. E depois, ele liga, a gente não estava com o celular. Depois, retornei, ele não ligou. Aí, quando foi hoje, aí, eu liguei para ele. Aí, ele atendeu. Aí, eu conversei com ele, né? Depois da sua live de ligação. Porque eu não cheguei a finalizar o boleto, porque ele não deixou. Aí, eu falei com ele. Agora, de manhã, você ligou. É, agora, de manhã, depois da sua live. Aí, eu liguei. Aí, ele finalmente gerou o boleto do Articure. Papagala, dia 13. Ele disse, não, minha filha, é porque eu não tenho dinheiro agora. Ele ficou com medo de me dizer que não podia no cartão. Tipo, o cartão vai virar, né? Eu falei, não, não tem problema. Vamos fazer o finalizar seu boleto, para eu garantir a promoção para o senhor, né? Porque aí, eu... Já utilizou a estratégia. Aí, ele, ah, então, tá bom, vamos gerar. Aí, gerei, mandei. Aí, esse dia 13, eu entrei em contato com o senhor e a gente faz. Aí, eu cancelo o boleto. E a gente finaliza o seu pedido pelo cartão para manter o valor promocional. Aí, fez. Isso. Porque aí, o que é o bom dessa estratégia? Porque quando você gera um pedido, ele já entra no funil de recuperação de vendas. Então, a pessoa já firma aquele meio que compromisso ali. E você precisa manter esse contato para chegar no dia agendado, né? Você conseguir ali finalizar o pedido. Não é só gerar o boleto também e só no outro dia, no dia do combinado, falar, né? Então, por isso que é interessante fazer. Essa estratégia é muito boa, porque a gente pega o lead ali na emoção, né? Ele tá interessado. Aí, você conseguiu realmente verificar qual que é a objeção dele de fazer o pedido hoje. E o cartão só vira no final do mês, né? Então, a gente consegue ali assegurar o pedido e agora é só fazer o aquecimento, né? A recuperação de vendas e depois, no dia que a gente andou com ele, já fazer a venda. Isso aí. Esse cliente é um cliente de coluna, né? Aí, tem aquele depoimento do cliente do Cúrcum. Esse cliente é do Cúrcum. Chegou para mim pelo Cúrcum. Só que eu converti para o Articure, porque o Articure tá mais interessante no momento, né? Vai ter aqui novas vendas e o processo. Então, eu tô tentando jogar para... Venda por indicação, né? A venda por indicação. Isso aí. E aí, ele ficou meio assim, né? Porque ele falou, será que vai resolver? É o cliente que já usou tudo e não resolveu, né? É coluna, né? É coluna. Aí, eu peguei aquele depoimento que tem lá, do cliente de coluna e mandei para ele. Inclusive, nós temos já um cliente que já ficou, né? Já fez o tratamento. Eu vou mandar para o senhor ver que é igual o seu caso. Mesmo o caso do senhor. Aí, ele falou, nossa, menina, é bom mesmo esse... É bom. Isso, prova social. Isso aí, técnicas de vendas, né? É. Ó, então aqui, ó. Hoje tá sendo o segundo dia dessa, né? Ontem, o primeiro dia, só te trouxe duas pessoas. Isso. Coloca hoje pra gente ver. E essas duas pessoas, ontem você conseguiu falar? Eu consegui, tem um até que parece que vai dar certo. Eu ainda não consegui conversar com ela. Na verdade, é pro esposo dela, né? Ela agora tá no trabalho, mas ela tá me dando o retorno. Então, é um bom sinal, né? Ela me deu mais ou menos o horário. Ligou pra casa, o marido não tava em casa, ela me retornou. Falou, ó, Adriana, não liga agora não, porque ele não tá, mas eu vou te avisar. Então, assim, é um bom sinal. Sim, bom sinal. Já vai... Eu tô aguardando pra conversar, mas eu vou fazer a ligação, né? E isso faz a ligação. Aqui, ó, você viu que ontem tava nove reais o seu custo, né? Trouxe uma pessoa só. Hoje ele já gastou aqui um e noventa e três, já te trouxe uma pessoa no conjunto dois. Tá vendo? Ah, sim. Então, quando você pega o seu custo aqui pra conversa iniciada hoje, tá muito melhor do que ontem. Se manter esse custo... Ontem tava nove, é. Ontem te trouxe uma pessoa. Se manter esse custo aqui, até o final do dia, só nesse conjunto aqui, vai ter chegado pelo menos umas cinco pessoas aí. Cinco a seis pessoas. Então, como hoje tá sendo o segundo dia, no final do dia, o que que você faz? Se manter esse cenário aqui, esse conjunto dois aqui, te entregando um resultado melhor, quando você coloca no período máximo, o custo pro conversa iniciada vai baixar. Vai ter diminuído bastante. Aí você pode desativar esse primeiro e duplicar esse segundo. O segundo que você duplicar, aqui dentro você tá com quantos criativos? Mais de um? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Você quer que eu selecione só ele? Pra gente ver melhor, né? É. Olha quantos anos tá. Tá com dois. Eu parei. Esse daqui foi rejeitado. Eu botei dois. Mas esse aqui foi rejeitado. Esse foi rejeitado, eu já parei. Aham. Então, aí o que que você faz? Quando você duplicar, como tá só com esse aqui, você faz uma variação de cor nele. Entendeu? Como ele tá com a cor clarinha, você coloca uma cor mais forte. Aí no conjunto que você duplicar... Isso, pra ver se... Porque hoje ele tá te entregando um resultado melhor. Tá. Mas fazendo uma variação, pode ser que ele entregue um resultado ainda melhor. Mudar uma cor aqui que já vai melhorar o seu resultado, entendeu? Uhum. Aí você pode fazer essa otimização. Aham. Esse aqui não trouxe, né? Mas esse daqui tava melhor. Deixa eu ver se é esse. Tava melhor. Deixa eu ver. É esse mesmo. Ele tava melhor, menina. Esse criativo tava tão bom. De repente ele ficou ruim. Ainda é assim, né? Não tá entregando, né? Mas eu acho que ele vai dar melhor do que o de lá. É. É por isso que... É por isso que eu gosto de fazer otimização mais à noite ali. Assim, você pega durante o dia, você já vê ali o que que aconteceu no dia anterior. Mas ao decorrer do dia, você já sabe ali o que que é que dá pra você fazer, né? Qual que vai ser o melhor conjunto. Então, você consegue fazer uma otimização melhor. Ele não tá entregando bem esse crédito. Eu não sei por que será que ele não tá entregando bem, Dai. Ele não tá gastando direito, não tem? Hã? Não, ele gastou aqui já três reais, ó. Hoje. Né? Ó, ele investiu aqui três reais. Hã? Ontem ele te trouxe uma pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Esse criativo foi que me trouxe dessa cliente que eu tô te falando. Que eu confirmei. Foi ele. Ó, ontem, ó. Eu tô achando que esse criativo vai dar melhor. Tá pegando o público melhorzinho, tá? Ó, isso. É isso que a gente tem que olhar também. Além do custo que você tá pagando... Aí, ó. O perfil das pessoas que estão chegando. Porque, às vezes, o outro tá mais barato, mas não chegou um público ali qualificado. Esse, às vezes, tá um pouquinho mais caro. Aí, o que você faz? Uma variação de cor nele. Entendeu? Porque, às vezes, uma mudança de cor que você faz e duplicando pra pegar uma outra fatia de público semelhante a essa aqui, você consegue melhorar o seu resultado, entendeu? Fazer isso. Se eu pegar um criativo que não tá entregando público e ficar duplicando, eu consigo pegar a fatia melhor também, né? Sim. Por isso que a gente faz essas duplicações de conjunto. É. E o que é interessante? Se você tá identificando que esse público é qualificado, provavelmente já vai fazer essa venda com essa... Né? Que ela tá olhando pro marido dela. Você duplica sempre na mesma campanha. Porque aí tem de pegar o mesmo perfil desse público. Ah, o público não tá legal. Tá um público curioso. Não tá conseguindo fazer venda nem agendamento. Separa essa campanha e sobe uma nova, entendeu? Entendeu? Entendi. E aí pega perfil de público diferente. Então, por isso que é interessante você sempre ir duplicando. Por quê? Você tende a pegar fatia com o público semelhante a esse que tá chegando pra você, com o mesmo perfil, né? Mas pode ser que você, fazendo essas duplicações, você pegue uma fatia melhor. O que é fatia melhor? Te entregar um resultado melhor que um custo mais barato pelo mesmo orçamento que você tá colocando as outras. Entendeu? Eu fechei aqui, entendi. Fechou. Mas eu quero te mostrar de novo. É porque é outro aqui. Eu subi em outro perfil também, lembra? Ontem. Sim. Olha a minha contingência como tá bonitinha. Oh, tá vendo? Isso aí. Olha aqui. Eu peguei dois perfis ontem. Bom perfil do rapaz. Eu acabei pegando com o rapaz mesmo. Bom, viu? Bom, não é? Bom, menina. Nossa. Olha, se alguém precisar de perfil, o rapaz é o bicho, viu? Já tem, já veio com o Instagram criado. Tem uma página. Ele me deu com duas páginas e uma BM criada. Poxa. Olha, é o Ayrton, o suporte. Fez um vídeo pra mim me ensinando como é que fazia o... É porque é por cookies, né? Nossa, muito bom. Gostei, viu? Eu vou pegar sempre com ele agora. Isso. E é do suporte do Matheus. Então, a gente tem contato ali direto, né? Não, não foi com ele, não. Eu acabei não pegando com ele. Foi com o outro? Foi com o outro. Com o outro rapaz que eu te falei, que eu tava vendo. Ah! Porque o que que acontece... O outro que você tava pesquisando lá. É. Porque o que que acontece? Ele só tinha perfil pra um mês de criado. Eu achei pouco. Ah! E não tinha mais antigo. Ele tava com seis meses de criado. Tava mais antigo pra anunciar melhor. Principalmente agora, nesse período ali de oscilação do... Né? De atualização do Facebook. Mais antigo, melhor. E eu deixei prontinho aqui. Tá pronto. Se cair um do que eu tô usando, eu já pego o dele e já papou. Tá no esquema. Isso aí! Deixa eu te mostrar. Ah! Deixa eu te mostrar. Deixa eu ver onde é que tá. É, peraí. A outra que você subiu, né? É, a outra. Peraí. Deixa eu lembrar onde é que tá. Vixe! Eu... Ah, aqui. O Articure. É essa aqui. Tereza. É isso aí. Eu botei até o nome ali pra eu não esquecer. Isso! Já facilita na hora de saber qual, que produto que é, que campanha que é, né? Isso mesmo. Essa, se eu não me engano, foi essa que liberou pra fazer. Ah! Eu nunca vi isso. Ô, Adri, acho que já apareceu pra você o gerenciador? Hã? Ah, pra você não apareceu, não? É, que você tem que compartilhar outra tela. Ah, deixa eu compartilhar, então. Peraí. Abri aqui agora. Eu esqueço desse detalhe. Peraí. Foi? Ah, agora foi. Agora eu tô vendo aqui a outra tela. Pronto. Essa também é o... Essa é o primeiro dia. É. Essa eu fiz ontem, lembra? Que eu falei que eu acabei subindo porque a outra tava toda... Parecia que ia bloquear tudo. Acabou liberando. Aquela conta é uma... É uma ninja, menina. Esse perfil ali é um ninja. Olha aqui, já bloqueou quatro anúncios nele. Geralmente, quando bloqueia assim, ela já dá atividade e já bloqueia a conta. Aham. Já para. Deixa ela descansar um pouquinho ali e já pega a outra. Então, mas ela tá indo. Porque pensa, se o Facebook começa a rejeitar, 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 ele já tá ali em cima de você. É. Se você ficar insistindo ali, não alterar, não entender o motivo da rejeição e não alterar, né? Ele vai lá e restringe a BM. Então, primeiro, a gente precisa ver qual que é o motivo da rejeição, alterar e subir uma nova campanha pra ver se ele vai passar. E essa aqui eu nem tinha olhado ainda. Eu tô olhando agora com você. Chegou um, eu acredito que é o que chegou aqui no celular agora pra mim. É o que acabou de chegar. Eu não atendi ainda, não. Acabou de chegar. Sim, ó, já, né, já começou ali, esse conjunto já começou mais otimizado e o outro ainda não entregou, mas gastou pouquinho também agora. Ó, a médica secundária também já tá começando bem, tende a melhorar ainda mais com o decorrer do dia. Primeiro dia, né? É, primeiro dia. E aí você vai atender agora esse lead, vai ver o perfil dele. É, esse aqui, deixa eu ver qual foi que chegou. Olha, olha, olha esse, ó, essa estrutura de criativo, volta aqui no anúncio, ó, essa que eu passei pra vocês, né? Você subiu o mesmo criativo, ó. Deixa só eu ver qual foi aqui, foi esse primeiro. É. Deixa eu ver se é o criativo que eu falei com você que eu acho que vai dar bom. É, na verdade tem os dois, né? Tem os dois, ó. Os dois. Essa estrutura de criativo aqui... Foi ele mesmo, Dai, ó. Foi ele mesmo que eu falei, tá vendo? Foi ele mesmo. Aham. Esse criativo vai dar bom. Vai. Eu senti. Quando você pega assim, é... Aqui é só questão de alterar a cor, uma headline ali. E é essa estrutura mesmo, tá vendo? A gente valida a estrutura. Então, você está validando a estrutura. Aí, tanto que a métrica secundária também está boa, ó. Aqui, tá vendo, ó? Já teve três cliques, uma pessoa já chamou. Então, ó, o CTR está alto também, 90 centavos aqui o CPC. CPM está abaixo ali de 15 reais. Então, assim, você já... O CTR está bom, mas é o primeiro dia, né? Sim. E tende a melhorar ainda mais ali. Vai melhorar, né? Eu vou fazer. Aí, o que eu subir lá, eu já subo aqui também. Alteração de cor. Isso, alteração de cor. O que você fizer lá, você já pega aqui, só que aqui você deixa hoje e amanhã, né? E aí, você já faz essa alteração. Amanhã, eu já vejo essa aqui, né? Como é que ela vai performar. E aí, já posso desativar ou manter, né, Day? Sim. Se você ver que o Facebook está gastando nela também, né? Nesse anúncio, entendeu? Uhum. Aí, você já pode olhar ali o que você vai fazer. Se é desativar ou manter. Está com o mesmo orçamento da de lá. Mesma coisa. É. Aqui, você já está identificando, ó. Tanto na outra campanha, tanto nessa daqui, é o mesmo criativo que está te entregando resultado. Está vendo, ó? Uhum. Essa estrutura. Vou dizer que eu vou atender esse rapaz. Isso. Já liga e já vê como que vai ser. Engraçado. É engraçado. Eu jurava que eu tinha colocado só mulher. Deixa eu ver. Se eu olhar aqui, será que vai dar? Deixa eu olhar no de cá. Olha, mas o que acontece? Deixa eu ver aqui no de cá. Se tiver compartilhado a publicação, a pessoa ali, o amigo da pessoa que compartilha, ele vê o anúncio, entendeu? Eu acho que eu botei só para mulher. Vamos ver, ó. Ah, não. Eu botei todos os gêneros. Está todos. Eu jurava que era só mulher. Mas acontece, às vezes, a gente colocar, por exemplo, só para mulher e chegar homem, né? Por quê? Tem os compartilhamentos. Aí a pessoa viu ali o compartilhamento ali, clica e entra em contato, entendeu? Entendi. Então, é isso, né? É isso. É isso, né, Day? Certinho. Deixa eu te mostrar aqui para você. Deixa eu ver se é esse mesmo do perfil. Página. Não é esse, não. É outra. Não é esse, não. Eu ia te mostrar. Mas deve ser atualização do Facebook, né? Sim. É uma doideira. Eu nunca vi isso ali oferecendo você fazer dois perfis. Eu falei, que doideira é essa? Olha o que que é. É alguma atualização. Você vê que ele está bem estável, né? Então. Aham. É isso, meu amor. Era isso que eu queria te mostrar mesmo. Então, está certinho lá, né? Certinho. Manter. Manter. Amanhã a gente olha. Amanhã é sábado, né? É. Amanhã você não trabalha. Não, eu não trabalho amanhã também, não. Como é que eu faço? Mas você me manda. Pode me mandar mensagem. Amanhã eu não trabalho, não. Amanhã eu não atendo. Não faço nada amanhã. É. Amanhã o senhor conversou comigo. Ele me pediu para não fazer nada amanhã. Só a casa. E amanhã eu dedico só o senhor e a família. Isso. Isso mesmo. Mas aí no domingo eu vou... Eu estou trabalhando. Eu posso estar olhando lá e dependendo de como esteja falar com você? Sim. Se ficar ali meio na dúvida, né? De qual que vai pausar, qual que vai duplicar. Posso te chamar? Sim, pode. Pode. Pode me mandar. Então eu vou fazer isso, tá? Tá. No domingo eu vou dar uma olhada. Eu olho hoje de noite, vejo alguma coisa. E aí no domingo eu volto a falar com você. Tá. E aí você me fala ali. Tá bom, Gai? Tá? Aí que aí também você vai atender os que chegar hoje. Você vai ver o perfil deles ali. Isso. Né? Que aí você já tem ali para a gente já fazer mais dados, para a gente fazer uma otimização mais certinha ali. Tá bom. Certinho? Tá bom. Obrigadão, hein? Nada. Qualquer coisa você me chama, tá? Tchau. Tá bom. Tem que usar o Dolphin ou Multilongues? Ô, Ricardo, pode utilizar o Dolphin. É o papel ali do Multilogin, né? E ele é gratuito. Alguém perguntou aqui, ó. Ele é gratuito. Você consegue ali colocar até 10 perfis ao mesmo tempo nele. E o que é o mais legal? Ah, tomei recepção no perfil 1. Você consegue excluir ele e fazer um novo perfil. Então, você sempre consegue ter ali pelo menos 10 perfis aquecidos ali para você anunciar. Aqui. Ô, gente. Ó, eu tô vendo aqui, ó. Tem a Márcia, a Lene, Lenovo. Eu falei ontem com ela, eu esqueci o nome dela. Tá aqui, tá Lenovo. Mari Nilson, Lucas. Tem bastante gente aqui com a mão levantada. Mas o que eu vou fazer? Já tá dando duas horas e meia de cal. E os meninos pediu pra não ficar tão longa assim a cal. Pra poder depois, quem for assistir, não ficar longa. Eu vou encerrar a cal aqui, né? Só pra parar a gravação. E vocês já me chamam aqui no meu privado. Que aí eu gero um link aqui e mando pra vocês compartilharem a tela. A gente faz chamada de vídeo também. Pode ser? Só pra não ficar tão longa aqui. Aí, vocês podem me chamar. Até quem não levantou também a mão, quiser me chamar, pode me chamar, tá? Se tiver alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Pode ser? Mari Nilson, Berg, Márcia. Luiz Carlos. Todo mundo, tá, gente? Vocês me chamam. Igor. Lucas. Aí, pode me chamar, tá? É, Diane. Já mandei no privado isso. Pode me mandar, Lene. Isso. Já me manda aqui no privado, que eu só vou encerrar aqui pra não ficar tão longa que a gravação depois, pra quem for assistir. E já vou atender vocês agora no privado, tá bom? Então, combinado então, viu, gente? Então, ó, eu vou encerrar por aqui, né? Vou encerrar aqui a cal de hoje. Na segunda, a gente volta aqui às nove. Mas, já vou ali pro grupo. Qualquer dúvida, vocês me mandam no grupo. Quem aqui? Mônica, ó, também tá com a mão levantada aqui. Quem tá com a mão levantada, já pode me chamar. Quem também não levantou a mão, mas tem alguma dúvida, pode me chamar no privado, que eu já vou atender vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco e até segunda às nove aqui de novo, tá? Tchau, gente. Tchau, gente.